Equipe do Leafs trabalhando a bola Vai trocando passes A equipe do Leafs, a bola lá sai pela linha lateral, posse de bola pra equipe do CRB A equipe do CRB no ataque, vai dominando a bola, a bola sobrou ali Pra o goleiro Marcos Antônio, da equipe do Leafs Já sai jogando, tenta o toque em profundidade, perdeu a bola, sai jogando a equipe do CRB Olha aí, vai tentar o chute, ali o Diego foi calçado, caiu Foi derrubado, é falta em cima dele Falta perigosa pra equipe do CRB fazer a cobrança Ali o Diego, também próximo da bola tá o Eric Acho que vai ser pro Eric aí, três na barreira Olha aí, tentou a tabelinha, lá vem o Diego, tentou o chute e foi travado Bola vai sobrando ali pro Eric, tentou o toque em profundidade Ali pro João Barros, a bola sai pela linha de fundo, posse de bola pra equipe do Leafs Esse é o Tribuna Livre TV, trazendo as emoções do Campeonato Alagoano de Futsal Categoria sub-13 aqui pra você Vem pro jogo a equipe do Leafs, trabalhando a bola ali pelo meio, vai pra cima na marcação Tentou o toque, não deu, sai jogando em velocidade o Diego Olha aí, tentou o chute de longe, sem perigo ali pro goleiro Marcos Antônio Vem pro jogo a equipe do CRB, tentou a ultrapassagem, não deu Melhor pra equipe do Leafs, sai jogando Ali com o Robert Vai trocando passes ali no setor defensivo, a equipe do Leafs vai pro jogo Domina aqui pelo lado esquerdo O Guilherme, tentou o toque em profundidade, tocou, tocou errado Sai jogando a equipe do CRB, trabalhando a bola E o árbitro parou, aí deu falta, hein Deu falta ali em cima do Do jogador Michael da equipe do CRB Tá ali na cobrança, o capitão da equipe O Diego Se ligado aqui no Tribuna Livre TV Olha o Diego pra defesa do Marcos Antônio O pequenino Marcos Antônio ali Pulou como um gato pra cima Esse chute venenoso ali do Diego Cobrança de escanteio, vai sobrando Tentou o chute ali Furou o jogador Eric, a bola sai pela linha lateral Posse de bola pra equipe do Leafs Vem pro jogo Trabalha a bola ali O Robert Tentou o toque em profundidade Melhor pra o Diego que faz o domínio Vai pra cima Esse é o Eric Olha aí o Eric Levou aqui pra Michael pro lado direito Vai pra cima da marcação Se fecha ali como pode a equipe do Leafs Tentou o domínio A bola escapuliu ali pela linha lateral Posse de bola pra equipe do Leafs Aí o Leafs trabalhando a bola Ali com o garoto Guilherme ali atrás Tentou o toque em profundidade A bola vai sobrando ali pro goleiro Vinícius da equipe do CRB E vem pro jogo a equipe do CRB Trabalha a bola ali João Barros Foi derrubado, pediu falta O árbitro não deu Segue o jogo O Leafs vem pro jogo Vai pra cima Se fecha ali como pode A equipe do CRB Sai jogando em velocidade ali com o Diego É o capitão da equipe A bola sai pela linha lateral Posse de bola pra equipe do Galo Lateral pra equipe do CRB Vai compartilhando aí com a galera Chama a turma pra assistir esse grande jogo É a final do Sub-13 Olha aí o Eric Eu Armou ali um chute A bola saiu pela linha lateral Posse de bola pra equipe do Leafs Hein Bruno? Estamos aqui viu Estamos aqui com a final Do Sub-13 Sub-13 Exatamente O pessoal já um pouco maiorzinho Do Sub-13 Do time do Galo Vamos embora Olha o Leafs chegado Goal Robert Goal Do Leafs Robert Camisa número 60 Mandou um foguete ali do meio da quadra O goleiro Vinícius aceitou Pra abrir o placar aqui no ginásio José de Medeiros a prato Hein Bruno? No cantinho ali Conseguiu colocar Sem chances pro goleiro Ainda caiu Mas não achou nada 1x0 pro time do Leafs Viu Robson Moreno? Olha aí Garoto Robert Abrindo o placar aqui no ginásio José de Medeiros a prato Pra equipe do Leafs 1x0 vai vencendo Olha aí o toque em profundidade Chegou ali o Diego Ali se não fosse a canela grande ali do Diego Ia chegar com perigo a equipe do Leafs Hein Bruno? É rapaz O time do Leafs lá ainda começou Na frente aí Pessoalando a equipe do CRB E estão atrás do segundo gol já E o Leafs no ataque A bola é lateral Posse de bola pra equipe Do CRB Vai sair jogando ali com o Eric Com o Diego Diego é o capitão da equipe do CRB Tentou o toque ali pra o Eric Camisa 19 Bola saiu Pela linha lateral Posse de bola pra equipe do Leafs Tenta sair dali Olha aí a saída errada Que defesa do Marcos Antônio Cara a cara ali Perdeu um gol incrível Que defesa do Marcos Antônio E vem pro jogo a equipe do CRB Trabalhando a bola ali com o Diego Perdeu a bola Agora é o Leafs Que vai pro ataque Foi derrubado ali O Robert O Roberto na verdade E o árbitro deu falta Em Bruno É foi derrubado aqui Fora do lance Não sei se caiu sozinho Sei que não marcou falta Marcou falta lá atrás É pra equipe do Leafs Ladana E vem pro jogo Sai jogando errada A equipe do Leafs Olha aí o Thalisson Faz o corte O time do Leafs E o Robson Venceu aí O Roberto aí O número 58 Acabou fazendo dois gols Um contra E um a favor Olha só Bruno Procura saber Quem é esse jogador O oito Que tocou na bola agora Tô sem a numeração Do nome dele aqui Olha aí que a equipe do CRB chegando Camisa número oito É o Miguel E vem pro jogo A equipe do CRB Afasta ali A equipe do Leafs E sai jogando novamente Trabalhando a bola ali com o Eric Interceptado Esse é o Diego Ih A bola escapou É rapaz Lateral pra equipe do Leafs Lateral pra equipe do Leafs Ladando as duas equipes Estão muito bem Postas aqui Em quadra Por enquanto Foi chutar e desistiu A gente tá em busca aí Da título do Sub-13 Todo mundo ligado aqui No Tribuna Livre TV Galera lá em Caicó Rio Grande do Norte Ligado Que beleza É o famoso bem ali Mandando Pedindo um alô aí Pra o Alecrim Futebol Clube O clube mais simpático Do Nordeste Que beleza Um alô aí Pra o pessoal do Alecrim Futebol Clube Alecrim Alecindona Vamos embora Vem pro jogo Você como narrador É um ótimo cantor As pérolas de Josa Vem pro jogo A equipe do CRB Lateral Tá ali o Diego Capitão da equipe Ele vai deixar ali Pra o Eric Volta o jogo Com o Diego Vai pra cima Olha aí Diego Escorregou Quase o Diego Entrega o ouro aí E vem pro jogo Novamente Tentou o toque ali Pra o Joãozinho Deixou a bola Escapar A bola sai pela linha Lateral Posta de bola Pra equipe do Lips É a final do Sub-13 Aqui No ginásio José de Medeiros A prata Falta pra equipe do CRB Em cima do Diego Falta perigosa Tá ali o Miguel Será que vai com o Miguel? Três na barreira Oferecimento de Júnior NET Conectando você ao mundo Planos Banda Larga 25 megas Por apenas 60 reais 50 megas Por apenas 70 reais 75 megas Por apenas 80 reais Que beleza HGE das motos Tem as melhores peças E com os melhores preços Da região Ficamos localizados Na parte alta da cidade Em frente ao antigo Luizinho Com fone Zap 99393 9063 Frazão Esquadrias Fabricamos com qualidade Portas Portões Janelas Varandas E na compra de um box Você ganha uma prateleira De vidro Para saboneteira Que beleza Fone 99119 1774 Big rações Do alimento ao medicamento Tudo em rações E acessórios Para seu pet Situado no Helio Jatoba 2 Ao lado da UPA Quality Recarga de cartuchos E tornei E manutenção preventiva Da sua impressora Com a Quality Com fone 991039504 A Quality Fica situada No Unicompra Do Paraíso Sala 1 Atlântica Motos Realizando sonhos Compre sua moto No consórcio Financiamento A vista No cartão Ligue agora 3271 16168 Procura um dos consultores De vendas Da Atlântica Motos Já então É o Jefferson Gomes Olha só O Alecrim Tem a mesma idade De ABC América de Natal Olha só Clube antigo Aí o Alecrim Forte abraço Aí para a galera Do Rio Grande do Norte Ligado aqui No Tribuna Livre TV Que beleza É falta perigosa Para a equipe do Galo Tá ali na cobrança O Guilherme Garotinho Guilherme na cobrança Autorizou o árbitro Tocou para Diego Demorou muito Foi Bruno É demorou demais ali Agora tá segurando Retendo muito a bola Tentando fazer uma jogada individual Não conseguiu Nada de falta Perdeu a bola Olha o Leaf chegando E chegou para fazer o corte Ali o Miguel Se não fosse o garotinho Miguel ali O CRB estava em maus lençóis Olha o Leaf chegando com o perigo Olha o chute Saiu travado O chute ali do Robert Que já marcou um gol de longe Perigoso o Robert É o Robert O Roberto E o Thales também Olha o chute cruzado Sai jogando Vem para o jogo A equipe do CRB Trabalhando a bola em velocidade Tenta o domínio Joãozinho Olha o chute O chute ali do Miguel A bola saiu por cima do gol Teve desvio hein Bruno Desvio Marcado Escanteio para a equipe do CRB É escanteio para a equipe do Galo Vem para o jogo Você ligado aqui no Tribuna Livre TV Olha aí o Diego A bola explode ali na defesa E sai jogando novamente a equipe do Galo Trabalhando a bola ali com o Guilherme Recebe ali no meio O Miguel Vai para cima Já passou pelo primeiro Olha aí Boa bola Recebeu Olha o toque Joãozinho Gol Gol Do Galo Joãozinho Camisa número 9 Recebeu na entrada da área Mandou um foguete para cima do Marcos Antônio Para empatar o jogo aqui no ginásio José de Medeiros A prata em Bruno Gol Gol da equipe do CRB Gol do Joãozinho Um dos destaques dessa equipe Conseguem empatar a partida Logo ainda no primeiro tempo E o Joãozinho rapaz Ainda mandou um brega funk ali na comemoração Um CRB Um também Leaf Sladana Robson É marrento esse Joãozinho É rapaz Mandou uma dancinha ali Mandou aqui um Tá moral Que beleza Joãozinho Crack Já passou por várias equipes O pai dele tá lá em cima filmando Aí a família dos Jogadores Marcando presença aqui no Na final do campeonato alagoano De futsal Sub-13 Existrando esse momento né Olha o chute de longe Daí O Roberto E vem para o jogo a equipe do Galo Trabalha na bola com o Diego Vai para cima da marcação Já recebe ali O Guilherme A bola saiu pela linha de fundo Posse de bola para a equipe do Leafs Trabalha a bola ali na defesa O Talisson Então toque em profundidade Olha o Leafs chegando com perigo Faz o corte ali O Diego E a bola vai se perdendo Pela linha lateral Posse de bola para a equipe do Leafs O jogo tá corrido né Robson Por enquanto aí Todas as equipes se apresentando muito bem Lembrando que as duas equipes Jogaram já hoje pela manhã Então Tem aquele certo grau de cansaço já Apesar de ter apenas 13 anos né E vem para o jogo a equipe do Galo Atenção Foi travado na hora certa Ali o Miguel Pelo Roberto Ia chegando cara a cara ali Com o Marcos Antônio Foi travado na hora certa Bruno Que rapaz Viu a recuperação do jogador Do time do Leafs Que velocidade Conseguiu travar ali Jogador de igreja Olha o Galo chegando com perigo A bola cruzada Faz o corte ali O Roberto mais uma vez A bola vai se perdendo Pela linha de fundo Mais um escanteio Vai sobrando para o goleirão Vinícius Da equipe do Galo Vem para o jogo ali o Diego Vem tabelando ali Com o Guilherme A bola sai pela linha lateral Vezio ali no jogador O Leafs E é posse de bola para a equipe do CRB Você ligado aqui no Tribuna Livre TV Vai compartilhando o link com a galera Chama a turma para assistir esse grande jogo É a final do Sub-13 No Campeonato Alagoano de Futsal 2020 Aí o goleiro Marcos Antônio Vai jogando ali na defesa Faz a marcação pressão Ali o Joãozinho ao todo gol Um a um vai marcando o placar Aqui no ginásio José de Medeiros a prata Olha o Galo chegando Joãozinho recebeu Na dentro da área O goleiro Marcos Antônio atento Saiu para fazer a defesa Muito bom goleiro esse Marcos Antônio Muito bom goleiro Um dos destaques da equipe do Leafs Foi ele que foi um dos responsáveis Pela classificação da equipe No jogo passado Foi nos pênaltis Então ele foi muito bem Fechou ali o gol Conseguiu pegar um pênalti E por conta disso O time do Parma de Dinos Está agora aqui Na grande final Lá vem Guilherme Trabalhando a bola ali com o Leafs Tenta o toque de profundidade Esses toques de profundidade Fica difícil Se você chegar Ao objetivo Olha o Galo chegando Com o Diego Foi derrubado Pediu falta E o árbitro Só deu lateral Não foi Bruno? Só lateral Lateral para a equipe do CRB Esses toques de profundidade Deu mais certo Que porque Os caras estão Um fôlego de criança Mas mesmo assim É bom Toca a bola de ladinho Trabalhar um pouco mais E vamos embora E vem o Galo Trabalhando a bola Olha o Diego Saiu da marcação Olha o chute cruzado Perdeu a bola Sai jogando em velocidade A equipe do Leafs Trabalhando a bola Com o Thalisson Perdeu A bola vai sobrando ali Vai saindo pela linha lateral Posse de bola Para a equipe Do Leafs Já está ali o Thalisson Para fazer a cobrança E a galera Pode votar No melhor jogador Da partida Bruno? Então está finalizando aqui Para a gente Embora o Leafs Muito bem Aí o Leafs Trabalhando a bola No setor defensivo Vai para cima Para a marcação Trabalhando a bola Em velocidade Vai recebendo o Thalisson Aqui para o lado esquerdo A bola foi forte demais Saiu pela linha de fundo Posse de bola Para a equipe do Galo Já sai jogando em velocidade Olha aí Recebeu o Miguel Ali pelo meio Falta o jogo novamente Com o Diego Aí o Diego Cargando a bola Entrou o toque ali Com o Joãozinho Olha o chute cruzado Para a defesa Do Marcos Antônio Vem o Galo novamente Trabalhando a bola Isso é o Miguel Aqui pelo lado direito O Joãozinho Tabelo Olha o Miguel A bola explode ali No Robert E sai pela linha lateral Posse de bola Para a equipe do Galo É o pessoal Torcedor do CSA Se perguntando Onde é que está o CSA O CSA não veio Para essa competição Mas está na final Do Sub-9 E do Sub-11 Que acontece amanhã Viu Robson? Muito bem E vem o Leafs Trabalhando a bola Em velocidade Estou fazendo Estou fazendo Fim de primeiro tempo Um para o CRB Um para o Leafs Gol de Robert Para o Leafs E Joãozinho Para a equipe do CRB O jogo foi tão bom Que passou rápido Hein Bruno Você ligado aqui No Tribuna Livre TV No oferecimento De farmácia Melhor preço A farmácia Melhor preço Oferece Uma grande variedade De medicamentos Com preço acessível Estamos localizados Na principal do Hélio Jatobá Em frente a UPA E ao lado Da Igreja Batista Peça seu medicamento No fone zap 996-230264 Natan Peças O maior estoque De peças E o melhor preço De toda a região Tudo que você procurar Ou precisar Você vai lá No Natan Peças Situado na Avenida Pedro Fernandes Da Costa Número 163 Fica entre os colégios Dionísio e Esté Telefone 3271-1909 Óticas Diniz A maior rede de óticas Do Brasil Dezembro chegou E com muitas novidades Na Óticas Diniz Aproveite essa oportunidade De renovar os seus óculos Ou presentear Aquela pessoa Especial Que bacana Você ligado aqui No Tribuna Livre TV Essa é a final Do Campeonato Alagoano De Futsal Categoria Sub-13 Jogo bacana Você ligado aqui No Tribuna Livre TV Deixa eu ver quem está Participando aqui No nosso chat ao vivo Everton Santos Bora Lifs Miriam Sá Também ligado aqui Com a gente Dizendo que o Robert é maravilhoso Joga muito Daniel Vasconcelos Também ligado aqui Com a gente Deixa eu ver o que mais Gabriel Santos Pedro Melo Matheus Henrique Cleisson Gabriel O que mais Ligado aqui com a gente Deixa eu ver Forrói Futebol Lá no Rio Grande do Norte Ligado aqui no Tribuna Livre TV Modson Rodrigues Deixa eu ver quem mais Célio Neto Todo mundo ligado Também a Kézia Guedes Cauã Vito Lucas Oliveira Todo mundo ligado Aqui no Tribuna Livre TV Trazendo as emoções Da final do Sub-13 Campeonato Alagoano De Futsal 2020 E aí Bruno Bruno que não Está ligado aqui Com a gente Muito bem Você ligado aqui No Tribuna Livre TV Vai participando Vai compartilhando aí O nosso link Para toda a sua família Para os amigos aí Chama a galera do WhatsApp Chama a galera do Facebook Para assistir esse grande jogo Aqui com a gente Sua participação De grande importância Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Vai lá se inscreve No nosso canal Dá aquele joinha maroto Tá bom Compartilha aí com a galera Chama a turma aí Para assistir esse grande jogo A família Para prestigiar Os craques Do futuro Entre CRB E Leafs Aqui marcando presença O nosso querido Chefe Álvaro Guimarães Ligado aqui Na final do Sub-13 Entre CRB e Leafs E vamos de volta Para a partida Segundo tempo Mais emoções Aqui no Campeonato Alagoano De Futsal Categoria Sub-13 A equipe do Leafs Já de volta Também a equipe do CRB Ali prontinha É jogão Meu amigo É final Do Campeonato Alagoano Sub-13 E vamos Para a segunda etapa Ali na bola O Joãozinho Autor do gol Que golaço Do Joãozinho No primeiro tempo E rola a bola Para você É a segunda etapa Da final do Campeonato Alagoano De Futsal 2020 Categoria Sub-13 E já vem de escanteio A equipe do CRB Olha o Joãozinho Recebe ali Recebeu o Diego Miguel Atenção Olha o chute Vai sobrar para o Diego Afasta a defesa do Leafs Olha aí Chegou ali Para acabar com a festa O Roberto Mandou na bola Para a lateral Passou ali Da grade É posse de bola Para a equipe do CRB Vem para o jogo A equipe do Galo Olha aí Que toque maravilhoso Do Diego Olha o chute Sem perigo Ali para o goleiro Marcos Antônio Que já sai jogando Trabalhando a bola Na defesa Que saída Perigosa do Leafs Saiu errado Olha o chute Vai sobrar ali Olha o toque O Miguel perdeu Uma chance incrível Cara a cara Com o gol Vem para o jogo A equipe do Leafs Tempo do toque em profundidade Assim não dá o Miguel Gal novamente Vem desolou Mais uma oportunidade incrível O Miguel recebeu Ele é craca A bola passa Perto do gol Eu Quase o gol do Galo Hein Bruno Rapaz Que cacoeta de atacante Que tem esse Joãozinho Colocou a bola de lado Conseguiu finalizar aí Fazendo perigo Ao gol do Leafs Tá bom Olha só O link de melhor jogador Da final Já está lá Na descrição Do nosso Instagram Arroba Tribuna Livre TV Web Tá certo Arroba Tribuna Livre TV Web Então quem você acha Que for o melhor da partida Agora Que está acontecendo Nesse exato momento Vai lá e vota Tá certo No seu jogador favorito Que vai levar O troféu Tribuna Livre De melhor jogador Da partida Tá bom Já está ali Os troféuzinhos Maravilhosos E sendo exibidos Então vamos lá Corre lá no Arroba Tribuna Livre TV Web Clica no link Que está na descrição É o formulário do Google Tá certo Rapidamente você faz O seu voto Envia a resposta Pode fazer várias vezes Quantas vezes você quiser Tá E vota no seu preferido Tá bom Lembrando que A votação vai ser Uma minha Uma do Robson E uma de quem Do público Né Robson É isso aí Simbora Muito bem Vai lá galera Tribuna Livre TV Web Vota no melhor jogador Da partida Aí o Guilherme Esse é o Joãozinho Pedalou ali Pra cima do Guilherme Tá jogando A equipe do Leafs Tentou evitar A saída ali O Talisson Bola saiu pela linha Lateral Posse de bola Pra equipe do Galo Diego Guilherme tentou Um toque ali De primeira Sem sucesso Sai jogando A equipe do Leafs Vai trabalhando a bola Perdeu a bola ali O Roberto Foi interceptado ali Pelo Diego A bola saiu pela linha Lateral Posse de bola Pra equipe do Leafs Roberto Na cobrança Perdeu a bola Sai jogando em velocidade Sobreu pra Joãozinho Ele é craque Atenção Olha o chute O que que é isso Garoto E que golaço Do Joãozinho Recebeu Fez o corte Mandou pro fundo Da rede Sem chances Ali pro goleiro Marcos Antônio O garotinho É brabo Esse Joãozinho Marcando o seu segundo gol Na partida Hein Bruno Quem sabe Ser atacante Sabe Joãozinho Sabe muito Enverga muito bem Essa camisa número 9 Que o professor Deu pra ele Tudo de atacante Certinho Estilo Olha aí Olha o CRB Chegando Sobra pro Joãozinho Olha o Miguel Na travessão Afasta A defesa do Leafs Quase o terceiro gol Aí do CRB Com o Miguel Olha o Adel Um beijinho No travessão E a defesa do Leafs Afastou ali o perigo É aquele pivô Característico Se desvencilha Do adversário Fica cara a cara Com o goleiro E só atira Escolhe o local Melhor Pra fazer o gol Gol laça Nosso querido Joãozinho Também ótima jogada Depois Fez uma ótima jogada Como pivô E agora vai de novo E vem o Joãozinho Recebe Guilherme Olha o chute Olha lá Passa ali perto Do gol CRB Tá com fome De gol É rapaz Estão colocando Nas cordas Do time ali Do Leafs Ladana Estão pressionando Ali a saída de bola Olha isso E vem o Leafs Trabalhando a bola No setor defensivo Deixa eu ver Quem tá ligado Aqui com a gente A Kézia O Anderson Daniel Vasconcelos A Bruna Pacheco Tão linda Bruna Pacheco Com essas piadinhas Sem graça Ô Bruna Não faz isso não Você é tão bonita Fábio Braga Também ligado aqui Com a gente Obrigado pelo carinho E vem pro jogo A equipe do Galo Esse é o Diego Entrou o toque Profundidade A bola Bate ali no Robert Sai pela linha lateral Posse de bola Pra equipe do Galo Que vai vencendo o jogo Por dois a um Dois gols do craque Dois gols Do craque Joãozinho O Marrento Joãozinho Vai voltando aí No melhor jogador da partida Vai lá no nosso link Vai lá no nosso Instagram Tribuna Livre TV Web Lá na descrição Tem um link Você Você clica E volta no melhor jogador da partida Beleza? Aproveita Tira uma foto aí Você que está nos assistindo Tira uma foto aí Em frente a sua TV Marca a gente A gente vai Repostar Beleza? Isso Muito bem Marca também O arroba Robson Um ponto Lá com o top Pode ser? Muito bem Olha o Joãozinho Recebeu Atenção Olha o chute Erick Galo Do Galo Erick Recebeu Ali do Fia Na entrada De cartilha De cartilha Robson Aquele de cartilha Faça sim Faça sábio O cara fez certinho Deu passe E ele tirou com força O Leafs está com dois gols a menos Agora vamos ver como é que vão reagir E vem para o jogo a equipe do Leafs Trabalhando a bola ali com o Robert Vai para cima Tentou o chute de longe Aí fica difícil Bola sem perigo ali para o goleiro Vinícius Que não é mais o Vinícius É o Carlos Eduardo Que está no gol Trabalha a bola Vai trocando passes A equipe do Leafs Então toque ali o Guilherme Perdeu a bola Olha o Finha Camisa número 10 A equipe do Galo Perdeu a bola Sai jogando a equipe do Leafs Em velocidade E recebe aqui pelo lado esquerdo O Robert Vai para cima Na marcação Na marcação ali o Diego Ainda Robert Deu a bola Fez o corte ali o Diego A bola sai pela linha lateral Posse de bola para a equipe do Leafs Vence ao Tribuna Livre TV Olha aí o Leafs chegando Faz o corte ali O Finha Sobrou novamente Afasta a defesa E vem para o jogo E a bola saiu hein Bruno Rapaz aqui Vendo aqui de pertinho Eu achei que não saiu não Mas marcou Lateral para a equipe do Leafs Já vai ser cobrado Vem para o jogo A equipe do Leafs Perdendo o jogo Por 3 a 1 Tentou o toque Ali para o Guilherme Na verdade ali para o O Juan É verdade Tentou o domínio Falta em cima dele É falta para a equipe do Leafs Né Bruno Falta Falta que vai ser cobrada ali Aqui pela esquerda Olha só Então vocês que Querem votar no seu jogador favorito Votem aí O melhor da partida Tá certo É só acessar nosso Instagram ArrobaTribunaLivreTVWeb E votar lá Tem um link lá na descrição Um formulário Google Você vai lá Tem o nome de todos os jogadores Que estão relacionados para a partida de hoje Você vota no seu jogador favorito Claro Quem for o melhor Quem que você acha o melhor da partida Para a gente Poder entregar o melhor do pé O melhor do jogo Tá certo? Que beleza Segue nosso Instagram Também E segue também ArrobaRobsonLocutor PontoLocutor Isso Que beleza Esse que você fala aqui O garotinho O garotinho O brabo Que beleza A gente vai compartilhando o nosso link E vai chamando a turma Para assistir essa grande final Entre CR e Veilifes Categoria Sub-13 É a final do campeonato alagoano de futsal 2020 Aqui em São Miguel dos Campos No ginásio José de Medeiros a Prato Dando um forte abraço aqui para o Gustavo Gustavo Rodrigues Igor Michel Deixa eu ver o que é mais Daniel Vasconcelos Alisson Moreira O Elisson Moreira Jorge Nascimento Todo mundo ligado aqui com a gente Obrigado pelo carinho É falta perigosa para a equipe do Leafs Fazer a cobrança Olha aí A bola passou por cima Do gol ali do Carlos Eduardo Quem tá no gol é o Thaleson Goleiro linha hein Bruno E vem o Galo Atenção Olha o Fia Galo Do Galo Fia E a camisa número 10 Recebeu na entrada da área Fez um giro bonito E mandou para o fundo da rede Para ampliar ainda mais o marcador Aqui no ginásio José de Medeiros a Prato E Bruno Tá passando mal viu A defesa do time do Leafs Com esse pivô do time do CRB Já é a terceira vez que eles conseguem fazer Em cima da defesa E que darem gol Então o CRB agora amplia muito E lá vem o Fia Atenção Sobrou Olha o chute Para a defesa ali do Thaleson É o Thaleson Confirma aí Bruno O Thaleson foi para o gol Já colocou o goleiro linha Tá 4 a 1 né E novamente ali Tá sofrendo bastante O time do Leafs A defesa do Leafs Com esse Com esse pivô do time do CRB Quase que marca mais o gol Opa Erra Olha o Galo Foi nada Vai para cima Recebeu o Fia Tenta fazer o pivô Ali a bola escapou Vai para cima da marcação A equipe do Leafs Totalmente perdida Na saída de bola É lateral para a equipe do Galo Vai jogando Tentou toque ali para o O Vinícius Robert vem com ela Trabalhando a bola Atenção Faz o corte Ali o Diego Ligado na jogada Fez o corte A bola saiu pela linha de fundo É posse de bola Escanteio para a equipe do Leafs Que saúde hein Que pé de ferro ali Os dois travaram agora Olha o Thaleson Olha lá Foi por cima do gol Sem perigo ali Para o goleiro Carlos Eduardo O Thaleson aqui Se antecipou no chute Levou uma bronca do professor Está ali discutindo O Alisson ali com o professor Ainda está os dois aqui Aparando as arestas Quatro para o CRB Um para o Leafs E vem o Galo Olha o Finha Recebeu quem nem do toque Sai para fazer o abafo ali O Thaleson Olha eu vou dizer Esse 10 do Galo É debochado hein É o Finha? É o Finha É danado rapaz O 10 e o 9 também O capitão 17 Diego né Isso Enquanto isso que o Guilherme Também jogou muito bem A semifinal Está um pouco sumido Olha isso Não deu nada O Robert e o Roberto Também jogaram muito bem Mas infelizmente Agora não estão apresentando Um bom jogo né Robson A gente sabe que O cansaço também pesa um pouco A viagem e tudo mais Olha aí A falha da defesa E o árbitro parou Deu falta ali Carrinho hein Bruno Foi um carrinho muito perigoso ali Mais perigoso ainda Foi esse lance Esse toque aí Que o cara deu aí Lá na própria área rapaz Quase que entrega o ouro Vem pro jogo a equipe do Leafs Vai pra cima da marcação Robert Trabalhando a bola Tentou o toque ali pro Alisson Perdeu a bola Tem ninguém no gol Ih rapaz E vai jogando ali A equipe do CRB Trabalhando a bola com o Diego Tentou o toque de cobertura Sobrou Olha o toque Alisson Talisson duas vezes Uma chance incrível O Galo perdeu agora O Talisson voltou como um louco ali Como um raio Usando volt E evitou o gol do CRB Tá ali Sentindo dores Deixa eu ver aqui O Pedro Cavalcante Perguntando que categoria é essa Sub-13 viu Pedro É a final do Sub-13 Aqui no campeonato alagoano de futsal Galo vai vencendo por 4 a 1 Olha aí o Galo chegando Então toque ali o Miguel A bola vai se perdendo pela linha de fundo Do posse de bola para a equipe do Leafs Vem para o jogo Olha o Leafs Saída perigosa Atenção Olha o chute Do Miguel Bola passou ali pertinho do gol Do Talisson Vem para o jogo a equipe do Leafs Trabalhando a bola Vai para cima Vinícius Faz a proteção ali o Diego E é lateral para a equipe Do CRB fazer a cobrança Aqui nas nossas respostas O Diego Tá vencendo Viu O pessoal tá gostando muito da atuação dele ali Coordenando o jogo ali atrás Tocando a bola Muito seguro o Diego Muito seguro exatamente O capitão Diego Em segundo Tá o nosso clube do Joãozinho Outro de dois gols Com 22% O Diego tá com 39% 22% pro Joãozinho E 12% Pro nosso clube Guilherme do Leafs Tá bom? Guilherme também joga muita bola Olha aí A cobrança Errada Da equipe do CRB O Diego tentou Surpreender ali o Talisson Mas sem sucesso Vem para o jogo a equipe do Leafs Olha aí Recebe o Vinícius Vai para cima Para a marcação Atenção Faz a proteção Ali o Diego Diego grandão Grandalhão ali o Diego Colocou o corpãozinho na frente Do Vinícius Pequenino E vem para o jogo Diego Capitão da equipe Recebe ali o Miguel Reclamou Foi empurrado ali o Miguel Foi só reclamação E o Luiz acabou marcando A lateral Professor Manda Tem quem vai cobrar a lateral É lateral para a equipe do Leafs Esse é o Robert Eu não estou no jogo Toca, toca errado Olha o Joãozinho Cobrou muito rápido O Joãozinho Acabou fazendo Reversão Viu Robson Saiu o vermelho Saiu mais Saiu o vermelho Saiu o vermelho Aí o Talisson Fazendo o goleiro linha Perder a bola Aí é perigo Isso é o Vinícius Para cima Olha o chute Do Robert Sem perigo Ali para o goleiro Carlos Eduardo É Ser ligado aqui no Tribuna Livre TV Vai votando no melhor jogador da partida Vai lá no nosso Instagram Tribuna Livre TV Web Clica lá no link E vota no seu melhor jogador da partida Tem vários aí O Joãozinho agora foi abusado Deu um elástico aqui Partiu para cima do adversário Está confiante O Joãozinho Está confiante Ele coloca a bermuda Um pouco mais para cima Estilo boleiro mesmo Grande O pai dele está lá em cima Filmando tudo Olha aí o Michel Quase pega ali o goleiro Talisson De surpresa É posse de bola Para a equipe do Galo A bola foi para lá fora Dessa vez Só tem uma bola Só tem uma bola Bruno Rapaz Devia ter mais né Voltou Olha aí a cobrança De escanteio Ô Bruno O link está disponível Lá no Instagram Do Tribuna Livre TV Web Isso Na descrição Olha a bola Chute desviado Quase pega ali O goleiro Talisson De surpresa Na descrição Tá E também Eu acho que está fixado Eu acho que o Henrique Fixou aí Nos comentários do YouTube E fim de papo O CRB É campeão Da modalidade sub-13 Do campeonato alagoano De futsal 2020 Vencendo o jogo Por 4 a 1 De virada Dois gols Do Joãozinho Um do Finha E um do Eric Merecido A equipe do CRB Jogou muito Vamos com ele Nosso querido Bruno Aí na quadra A equipe do Galo Levando o título De campeão alagoano De futsal 2020 Na categoria Sub-13 É rapaz Pois é O Galo Que veio aqui Da etapa Maceió Né E o time do Leafs Ladana Veio aqui Da etapa De São Miguel dos Campos O time do CRB Acabou levando a maior Venceu A melhor Venceu por 4 a 1 E agora Vai entregar as premiações Ali já está o Soró No meio da quadra Para entregar as premiações Tá certo? Daqui a pouquinho Teremos A premiação Do melhor jogador Da partida Você que votou Aí O nosso link Você que participou Escolheu o seu jogador Daqui a pouquinho Teremos A entrega do troféu De melhor jogador Da partida Que jogo amigo CRB campeão Da categoria Sub-13 Do campeonato Alagoano De futsal 2020 Aí as duas equipes Vai receber As medalhas Daqui a pouquinho Nosso querido Álvaro Guimarães Vai entregar O prêmio De melhor Jogador Da partida Álvaro Tá na escuta Álvaro? Tá na escuta Muito bem Vamos aqui ao resultado Vamos aqui ao resultado Da votação Do pessoal Já vou aqui Encerrar Muito bem Não estou mais Aceitando as respostas Tivemos aqui 26% Vamos começar Do baixo pra cima Em terceiro colocado Ficou o Guilherme Com 7% Em segundo colocado Ficou o Joãozinho Com 26% E em primeiraço Ficou o Diego Do CRB Com 42% Tá certo? Então O Diego venceu Da galera Robson Quem você vota? Muito bem Meu voto vai Para o craque Joãozinho Abusado Joãozinho Autor de 2 gols Da partida Bom E o meu voto Vai para o Diego Tá certo? Vou seguir o relator Então Vamos eleger aqui O Diego Número 17 Capitão da equipe Do CRB Como o melhor jogador Da partida Viu Álvaro? Tô ouvindo aí? Tô ouvindo agora Então confirmado Diego Diego Número 17 Do time do CRB Camisa 17 Do CRB Como o melhor jogador Para a gente entregar Diego Você foi escolhido Pelos nossos Em seguida Meu amigo Bruno Meu amigo Robson Moreno Meu amigo Robson Moreno Nosso companheiro Jota Pode ser o Jota O Jota que acompanhou Que narrou a maioria dos jogos É quem vai fazer a entrega aí Do troféu Meu amigo Robson Moreno O nosso companheiro Jota Entrega aí também Também é o capitão Agora aí ninguém tirou Aí É a equipe do Galo É campeão É campeão Da modalidade sub-13 Do campeonato Alagoano de futsal 2020 Vencendo o jogo Por 4 a 1 De virada Essa é uma brilhante partida Jogador Diego Vencendo como Melhor jogador da partida Que beleza Você ligado aqui no Tribuna Livre TV Obrigado pelo carinho Daqui a pouquinho tem mais jogo Tem Malfe versus primeira linha É a final do campeonato alagoano De futsal Sub-15 E todas as emoções Desse jogo Você vai conferir aqui no Tribuna Livre TV Mais uma final galera É a cobertura total do campeonato Das finais do campeonato alagoano de futsal E você confere aqui Vai compartilhando o link aí com a galera Chama a turma Pra assistir esse grande jogo Mais um jogo Tivemos como campeão A equipe do CRB na modalidade sub-13 E agora teremos A final do sub-15 Onde a equipe do Malfe Vai enfrentar a equipe do primeira linha É Maceió versus Arapiraca Que beleza garotinho E a galera aqui já participando Dizendo o Terê tá um Pessoal na expectativa de ver o Terê jogar Da equipe do Malfe No oferecimento de Junior Net Conectando você ao mundo Planos banda larga 25 megas por 60 reais 50 megas por apenas 70 reais 75 megas por apenas 80 reais HGE das motos Lá você vai encontrar as melhores peças Com os melhores preços da região Fica localizado na parte alta da cidade Em frente ao antigo Luizinho Com fone 993-93-9063 Frazão Esquadrias Fabricando com qualidade Portas Tá funcionando Tivemos um probleminha aqui Não, tá funcionando Muito bem Tivemos um pequeno probleminha aqui Mas Vamos embora Big rações Do alimento ao medicamento Tudo em rações e acessórios Para seu pet Situado No Helio Jatoba 2 Ao lado da UPA Quality Recarga de cartuchos E toner E manutenção preventiva Da sua impressora Equal Quality Situado no Unicômpra Do Paraíso Sala 1 Fone É o 99103-9504 Atlântica Motos Realizando sonhos Compre sua moto No consórcio Financiamento No cartão A vista Ligue agora 327-16168 Procure um dos consultores De vendas Atlântica Motos E compre sua moto Zero Aqui do meu lado Está ele Álvaro Guimarães Muito boa Boa tarde Álvaro Boa tarde A todos os Ouvintes Todos os telespectadores Na verdade A gente está Prometido aí Ao vivo Olha que excelente Eu desde de manhã Que assisto Parabéns aí Ao pessoal Ao Jota Que tocou isso aí De manhã Junto com o Bruno Junto com o Henrique Santana Transmissão realmente Profissional Como foi durante todo o campeonato Então que bom a gente ver aí o futuro do futsal alagoano tão bem né Robson Porque a gente viu aí jogadores sub-13 jogando muito bem com técnica com tática Isso Então a gente vê que saiu muito bem treinado Muito bem treinado Com faltas ensaiadas Excelente Excelente Com bons jogadores O jogador que ganhou agora o troféu Tribuna Livre TV A gente vê que ele tem uma vantagem no corpo Mas também com muita categoria Então está de parabéns O resultado eu acho que foi justo CRB leva três vezes que tentava né Tinha batido duas vezes na atrasa E agora leva aí o campeonato alagoano de futsal sub-13 Então parabéns aí também à Federação Alagoana de Futsal Que está fazendo aí esse grande campeonato Robson Muito bem e claro As emoções dos jogos Dessas finais do campeonato alagoano de futsal Você confere aqui No Tribuna Livre TV Fazendo a maior cobertura De todo o campeonato de futsal 2020 O campeonato alagoano Que afinal está sendo aqui em São Miguel dos Campos No ginásio José de Medeiros a Prato Olha Álvaro Guimarães Teremos agora a final do sub-15 A equipe do Malfe Versus primeira linha Pessoal vem com tudo para essa final hein Muito bem Robson O Malfe e o primeira linha Eles são da onde? Tu tem essa informação? Maceió Malfe Primeira linha de Arapiraca Primeira linha de Arapiraca Primeira linha que tu jogou aqui Isso, isso A gente pôde assistir aí alguns jogos Então que bom E outra coisa importante viu Robson Nesse campeonato A participação do interior né A gente vê aqui Times de Palmeiras dos Índios De Cacimbinhas Temos a região norte Porto Calvo Santana do Ipanema Santana do Ipanema Mas muito bom Essa integração é muito importante E olha Eu acredito muito Que o futsal de Alagoas Vai crescer muito Vai crescer muito A tendência é crescer Eu acho que Outras emissoras Deveriam também Fazer parte dessas transmissões Dessa cobertura Porque vale a pena Vale a pena Temos muitos craques Aí escondidos E claro São os craques do futuro Que irão Dar muita alegria Para o futebol brasileiro Olha só galera Fala Alvaro E a ideia né Robson É a gente continuar Com essa parceria Isso isso No próximo ano A gente acompanhar aí também O campeonato Inclusive acompanhando Chaves que sejam Fora de São Miguel dos Campos Se a gente tiver Essa estrutura Se nós tivermos Patrocinadores né Claro o apoio A gente já tem Da federação Isso é muito importante também E aí a gente Poder acompanhar Esse campeonato de futsal Você vê a situação Agora que a gente Tá da pandemia Então se a gente Não estivesse transmitindo Os familiares Os amigos Os torcedores Não poderiam Estar acompanhando Essa partida Isso é verdade Foi um experimento Que deu certo né Alvaro Verdade Que beleza Vou ser ligado aqui No Tribuna Livre TV Participando aqui No nosso chat ao vivo Coisa boa Deixa eu ver Quem tá participando Aqui com a gente O Gustavo Rodrigues Quem mais Sávio Santana Olha só O Gustavo Rodrigues Tem gente de Rio Grande do Norte Acompanhando aqui Afinal Alvaro Que beleza hein Muito bom isso Nilton Silva Também ligado aqui Com a gente Leitice Amorim Toda a galera Ligado aqui No Tribuna Livre TV Os familiares Dos jovens Que estão participando Aqui do campeonato Alagoano de futsal Isso é maravilhoso É gratificante demais O Robson A categoria agora É sub 15 Sub 15 Ótimo Sub 15 E pode ver aí A estatura dos meninos São maiores É o que eu acho Interessante no futsal É que você vê Pessoas de pequena Estatura Que jogam muito bem Que são muito bons A gente vê muitas vezes O cara até um pouquinho Mais forte Mais pesado Mas que é muito bom Geralmente é um pivô Muito bom Verdade Porque ele mata a bola Protege e toca A gente viu aqui O exemplo do Tufinha Da equipe do CRB Que é bem pequeno Mas jogando uma bola De gente grande E um pivô profissional Pivô profissional Com tranquilidade Com tranquilidade Com frieza Isso é bacana Temos muitos jovens Talentosos Fazendo parte Desse campeonato Alagoano de futsal Tenho certeza Que sairão Vários craques Desse campeonato De futsal 2020 Coisa boa Cadê o nosso querido Bruno Pra passar a escalação Das duas equipes É o Jota agora? Oi Robson Dá daí que eu tô sem material Aqui viu Que beleza Vou te ajudar aqui Pra informar aqui Os lances Beleza? Bacana Quase tudo pronto Pra começar Mais uma final Aqui no ginásio José de Medeiros a Prato Acho que não vai dar tempo Pra gente passar a escalação Aqui pra você Vai começar o jogo Vou ser ligado aqui No Tribuna Livre TV Alô torcedor Vai compartilhando aí O nosso link Chama a galera Do WhatsApp Do Facebook Chama todo mundo Aqui pra assistir Esse grande jogo Com a gente Vai começar o jogo Você ligado aqui No Tribuna Livre TV Obrigado pelo carinho Quase tudo pronto Pra bola Rola aqui no ginásio José de Medeiros a Prato E rola a bola Pra você Ligado aqui No Tribuna Livre TV Vem equipe do primeira linha Trabalhando a bola ali Com tranquilidade Com Lucas E pro jogo Olha o Lucas Vai pra cima da marcação Vai trocando o passe Da equipe do primeira linha No setor defensivo Vai pra cima ali Com o Cauã Recebeu Perdeu a bola Sai pro jogo Olha a equipe do Malfe Chegando ali Com o Vitinho Faz o corte ali Jogador do primeira linha Posse de bola Pra equipe do Malfe Esse é o Cauã Esse é o Vitinho Vitinho faz a tabela Vai pra cima Faz o corte ali O Lucas do primeira linha Posse de bola Pra equipe do primeira linha Fazer a cobrança Você ligado aqui no Tribuna Livre TV A final do Sub-15 Campeonato Alagoano de Futsal 2020 Marcação ali O Vitinho Esse é o Lucas Vai pra cima Vai trocando o passe Cauã Troca passes ali no setor defensivo A equipe do primeira linha Vem pro jogo ali Olha o Lucas Olha o Malfe Vai pra cima O Vinícius Foi derrubado Pediu falta O árbitro não deu Faz o corte ali A bola vai se perdendo Pela linha de fundo Posse de bola Pra equipe do primeira linha É, Robson Camisa número 11 É o Alaércio Foi destaque do primeiro jogo Viu? Do primeira linha? Do primeira linha Camisa 11 Alaércio 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 Pode chamar ele de Juninho Se quiser E o Vinte? Aqui é o Vinte também, né? Vinte é o Guilherme O Vinte é o Guilherme O Vinte é o Guilherme, viu, Robson? O goleiro, o número um Olha a primeira linha chegando Com o Guilherme Vai pra cima Na marcação O goleiro é o Júlio César Que fez sucesso no primeiro jogo Muito bem Vai trocando passes A equipe do Malf Vai pra cima Atenção Primeira linha Chegando com o perigo Pra defesa do Júnior Chegou com o perigo ali O primeira linha Com o Cauã Mandou um foguete O Júnior atento Faz uma grande defesa Bola sai pela linha lateral Posse de bola Pra equipe do primeira linha Alô, torcedor Vem com a gente É o Tribuna Livre TV Olha o Lucas Trabalhando a bola ali pelo meio Vai pra cima Puxou Atenção Olha o chute A bola desviada ali na defesa É escanteio Pra equipe do primeira linha Tá ali o Cauã Pra fazer a cobrança Teve uma chance incrível Agora há pouco Atenção Cauã De novo Gol Do primeiro ali Cauã Camisa número 5 Recebeu Foi pra cima Mandou um foguete Ali pra cima Do goleiro Júnior Pra abrir o marcador Aqui no ginásio José de Medeiros A prata E Jota É, não pode brincar Deu uma brecha Vai tomar Ele pegou teve sucesso, um bico o goleiro nada pode fazer, 1 a 0 para a primeira linha olha a equipe do Ralf chegando para a defesa do Júlio César ainda a equipe do Ralf chegando ali vai chegando novamente olha a equipe do Ralf, com Douglas foi derrubado, pediu falta foi só lateral aí, Jota é só lateral, ele teve chance duas chances de arrematar essa bola para o gol e não quis, aproveitou, olha o lance olha a equipe do Ralf chegando com Douglas, novamente saia lateral, posse de bola para a equipe do Ralf Marília diz o Malf é meninos alagoanos do futebol meninos de Alagoas de futsal que beleza Malf, o Ralf é um cantor Álvaro Guimarães e o Jota é o comediante Álvaro Guimarães, duas chances ali o jogador, Cauã o 5 não é isso o 5, Cauã da equipe da primeira linha não fez o primeiro, mas aproveitou o segundo mas acreditou, né e fez no segundo um golaço um golaço um a zero e você já pode sair voltando no melhor jogador da partida olha a equipe do Malf chegando com o perigo atenção, olha o chute ali do Vinícius a bola saiu pela linha de fundo o posse de bola para a equipe do primeira linha a equipe do primeira linha é mais segura na troca de passes hein Álvaro verdade agora o jogo está pau a pau o jogo está muito apertado já teve chances também o Malf também teve chance então o jogo está por enquanto na minha opinião indefinido como é que vota meu amigo como é que você vota no melhor jogador da partida que vai ganhar o troféu Tribuna Livre TV vai lá no nosso Instagram Tribuna Livre TV Web clica lá no link está lá na descrição e você clica no melhor jogador da partida tá bom aproveita aí segue a nossa nosso Instagram tira uma foto aí você que está na sua casa está assistindo aí a Tribuna Livre TV está assistindo essa partida entre Malf e primeira linha tira uma foto aí em frente à sua TV e marca a gente aí no Instagram tá bom que a gente reposta Robson meu amigo Robson vai lá vai 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 Jota é sub 15 mas os caras tem o o futsal de primeira linha de gente grande viu olha a equipe do primeira linha chegando sem sucesso a bola vai sobrando ali pro goleiro Juninho fazer a defesa fala Alvaro rapaz a participação aqui é muito interessante no chat ao vivo e eu tô vendo aqui o Pedro Rodrigues ele dizendo assim queria muito ter a oportunidade de mostrar o meu valor ele tem 15 anos e diz que não tem a oportunidade bota uma carinha aqui chorando né vamos saber de onde é aí o Pedro Rodrigues ele diga aí ele deve estar na escuta aí dizer de onde é a cidade dele que ele procura aí um time né pra poder aí se apresentar e mostrar o seu futebol Pedro Rodrigues é de Caissara do Rio do Vento Rio Grande do Norte olha que legal o cara lá do Rio Grande do Norte um abraço aí pra ele obrigado pela audiência obrigado por estar junto aqui com a gente acompanhando o futsal Alagoa que beleza é só não desistir né Álvaro é verdade tem que insistir não é fácil né interior do Rio Grande do Norte não deve ser muito fácil mas se ele tem esse sonho ele tem que insistir tem que correr atrás e vai dar certo e a gente tá torcendo por ele que beleza garotinho esse é o Tribuna Livre TV trazendo as emoções nas finais do campeonato alagoano de futsal 2020 essa agora é a modalidade sub 15 entre Malf e primeira linha primeira linha vai vencendo por 1 a 0 gol do Cauã camisa número 5 aproveitando ali a bobeada da defesa do Malf mandando um foguete ali pro goleiro Juninho que não conseguiu fazer a defesa no oferecimento de Juninho Net conectando você ao mundo planos banda larga 25 megas por apenas 60 reais 50 megas por apenas 70 reais e 75 megas por apenas 80 reais deixa eu ver o que mais HG das motos HG das motos tem as melhores peças e com os melhores preços da região fica localizado na parte alta da cidade em frente a Montigo Luizinho Fone Zap 993-93-9063 e vamos pro jogo vem trabalhando a bola a equipe do Malf trabalhando a bola ali pelo lado esquerdo vai pra cima da marcação atenção olha aí boa bola recebeu aqui no lado direito o Vitinho mandou ali um foguete pra cima do goleiro Júlio César atento faz a defesa a bola é escanteio para a equipe do Malf perdeu a bola sai jogando em velocidade o Lucas e parou aí Jota olha esse Lucas joga muita bola viu viu Robson parabéns as duas equipes o trabalho que esses caras fazem com essa garotada olha a equipe do Malf chegando com perigo trabalhando a bola a bola com o Vinícius tentou o toque ali opa o pé alto ali segue o jogo vai pra cima a equipe do Malf foi derrubado ali o Terê os telespectadores que estavam pedindo o Terê aqui nos comentários Terê tá on o pessoal tava dizendo muita expectativa em cima do Terê família do Terê também que está ligado aqui no Tribuna Livro e TV forte abraço aí pra família do Terê ligado aqui com a gente obrigado pelo carinho é falta perigosa pra equipe do Malf tá ali o Vitinho na barreira ali o Cauã olha o Vitinho olha o chute ali do Vinícius pra defesa do Júlio César bola vai se perdendo pela linha lateral posse de bola pra equipe do primeira linha já ali na cobrança o Lucas esse é o Tribuna Livre TV transmitindo tudo todas as finais do campeonato alagoano de futsal 2020 essa é a modalidade sub 15 galera lateral pra equipe do primeira linha já cobrado faz a inversão da jogada aqui com o Cauã tem que evitar a saída ali o Alesson Alesson é isso Jota Alesson Alessio 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 chama de Juninho que é a mesma coisa ouviu? Juninho também? pode ser? Juninho pode ser chamado de Juninho beleza melhor pro narrador né Álvaro Guimarães é verdade mais uma participação aqui do Pedro Rodrigues agradecendo pelas palavras que nós dissemos aqui vocês estão me dando uma força danada vamos pra frente Pedro a gente ainda quer ver você aí jogando que beleza quem sabe eu não narro um gol do Pedro aí nas voltas que o mundo dá que beleza é força de bola pra equipe do Malf lateral olha aí o toque tentou enfiar a bola não tinha ninguém ali pra sair jogando com Vinícius a bola vai se perdeu pela linha lateral posse de bola já cobrada atenção olha o Malf chegando a bola explode na defesa vai saindo pela linha lateral posse de bola pra equipe do Malf Jota é ele tinha tudo pra arremessar né mas é o seguinte não pode pensar em fazer o gol de qualquer maneira né Robson tem que trabalhar a bola olha o Terê expectativa muito grande a torcida querendo uma jogada sensacional aí do Terê trabalha a bola no setor ofensivo a equipe do Malf recebe o Douglas capitão da equipe tenta evitar a saída olha a equipe do primeira linha chegando com perigo com a Laelson a bola vai sobrando ali pro goleiro o Júnior já sai jogando olha o Douglas tentou o toque ali de primeira não deu vem trocando passes a equipe do primeira linha que beleza sai jogando saiu jogando errado atenção boa bola recebeu o Terê olha o chute de fora ali do Vinícius bola desviou na defesa posse de bola para a equipe do Malf Vinícius novamente para a defesa do Júlio César o Malf está atacando muito viu Robson é está na pressão aí está na pressão olha o Vinícius Terê recebeu na entrada da área atenção olha o chute para a defesa do Júlio César olha aí o Terê e mais uma grande defesa do Júlio César ligado no jogo esse é o Douglas no meio de dois vai para cima ainda Douglas que beleza perdeu uma jogada vai para cima para marcar sua primeira linha Terê ali para sair do perigo mandando a bola para a linha lateral já estava ali o Lucas Álvaro Guimarães sua análise nesses primeiros minutos do primeiro tempo meu amigo Robson faltando quatro e meio para terminar muito bem meu amigo Robson primeira linha começou melhor vários ataques inclusive duas bolas muito bem chutadas pelo Cauã terminou uma sendo convertida em gol mas o Malfe reagiu eu acredito que agora a posse de bola inclusive maior está tendo mais ataque que o Malfe então é um jogo que na minha opinião ainda está indefinido um jogo a gente sabe que salão é rapidinho para ter uma mudança então é um jogo que está indefinido o Malfe na minha opinião está melhor agora no campo na quadra que beleza garotinho vou ser ligado aqui no Tribuna Livre TV a galera participando Vito Almeida Natanael também Devinho Costa Pedro Rodrigues Vitória Maria Letícia Morim Marcos Paulo Eliseu Félix Gustavo Rodrigues todo mundo participando aqui com a gente que beleza muito legal muitas meninas também participando daqui a pouco tem jogo feminino é posse de bola para a equipe do Primeira Linha escanteio já por ali o Alaelson na cobrança autorizar a Marília Alaelson deixou a bola escapar e é lateral para a equipe do Malfe Terê já cobrou esse é o Douglas tentou toque profundidade aqui para o Terê pelo lado direito a bola vai se perdendo pela linha lateral posse de bola para a equipe do Primeira Linha já cobrado esse é o Lucas olha aí a saída perigosa do Alaelson Terê ali na marcação perdeu a bola Alaelson é posse de bola para a equipe do Malfe chegou atrasado ali foi o Douglas foi o Douglas chegou atrasado o Douglas da equipe do Malfe reposta de bola para a equipe do Primeira Linha esse é o Lucas recebe ali na frente o Guilherme Cauã tenta fazer a tabelião Cauã na cara do gol atenção olha o toque gol do Primeira Linha Guilherme na tabelinha com Cauã Guilherme recebeu na cara do gol mandou para o fundo da rede para empatar o jogo aqui no ginásio José de Medeiros a prata o NJ é jogada de gente grande Cauã e o Guilherme sem vaidade recebeu a bola depois devolveu deixando na cara do gol olha o lance olha o Primeira Linha chegando com perigo vai para o jogo a equipe do Malfe atenção pode diminuir olha o toque Guilherme 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 para diminuir o marcador aqui no ginásio José de Medeiros a prata recebeu mandou para o fundo da rede diminuindo o narrador no outro jogo disse que empatou cara mas está 2x1 para o Primeira Linha olha o Primeira Linha chegando com perigo ali com Guilherme mas está 2x1 para o Primeira Linha e 1x1 para o Malfe o Malfe fez um gol agora olha o Robson fala Jota o que a gente está vendo aqui é um futsal garotos jovens aí sem vaidade um tocando para o outro o outro tocando para o um e deixando o companheiro em melhor situação para fazer o gol dois grandes gols que nós vimos aqui e ainda tem mais o Robson e vem o Malfe para empatar o jogo atenção Terê recebeu linda jogada no chute que golaço gol gol do Malfe Terê Terê para empatar o jogo agora sim para empatar o jogo lá vê o Malfe trabalhando novamente no ataque Terê recebe empata o jogo em Jota é o Terê rapaz brigou pela bola quando teve a oportunidade de descer o sapato na bola sem medo de ser feliz marcando um belo gol empatando a partida o jogo promete dois a dois agora sim agora está empate não dá nem para respirar não dá para piscar você piscou perde o gol o que é isso rapaz que jogo é esse dois a dois aqui no ginásio José de Medeiros a prata olha a saída errada do primeira linha ali o Juan e tem amarelo amarelou ali para o Terê Terê levou amarelo em Jota é o Terê reclamou demais aí arbitragem viu e tomou o amarelo agora saiu do jogo segue dois a dois e uma grande eu diria que é quase uma final antecipada esse jogo aí aliás é a final mesmo é a final é a final mesmo as duas medalhas seguintes da competição se encontrando num grande jogo é uma pena que eles já estejam cansados né Robson verdade Malfe dois primeira linha também dois tudo igual aqui no ginásio José de Medeiros Zaprato você ligado aqui no Tribuna Livre TV olha o primeira linha chegando ali para afastar o perigo o Douglas põe a linha a bola pela linha lateral poste de bola para a equipe do primeira linha está ali o Alaelson está jogando com o Guilherme Alaelson faz a tabelinha trocando passes ali no setor ofensivo olha aí chegou ali para uma bafa o Juan faz a marcação ali pesada o Douglas levou amarelo hein Jota é a Marília a árbitra Marília Jatobá não titubeia não viu fez antejogo ela chega dando o que o cara merece o jogador chegou para pegar ela e já deu o amarelo para o rapaz e beleza vem para cima a equipe do primeira linha esse é Cauã vai para cima da marcação olha a equipe do Malf vai para cima atenção Terê ainda ele se fecha ali a equipe do primeira linha faz a proteção ali o Douglas a bola vai se perdendo pela linha lateral posse de bola para a equipe do Malf olha o Vinícius e a galera aqui na bronca hein o nome do número 11 não é Alaérson é Alaércio Alaércio exatamente Alaércio vamos consertar aqui né é só o ligado Alaércio que beleza obrigado aí para Carlinda ligado aqui com a gente coisa boa Cauã toca toca errado Robson fala Jota nós não temos nenhuma equipe de futsal representando aqui né mas dentro da comissão de arbitrais nós temos vários craques aqui do apito uma delas está aqui nesse momento a Marília Jatobá apitando dando seu show né como sempre olha a equipe do primeira linha trabalhando a bola e fim de primeiro tempo dois para a equipe do Malf dois para a equipe do primeira linha fala Bruno posso dar uma parcial aqui como é que está o resultado da votação manda ver aí garotinho quase 300 pessoas já votaram 56% o Júlio César está em primeiro o Júlio César pega demais é é o goleirão rapaz joga muito em segundo está o Alaércio também do primeira linha tá em terceiro está muito dividido então em primeiro está com 57% o Júlio César e em segundo está o Alaércio com 34% viu Robson Moreno beleza Alaércio é o nome da fé vamos lá votar você acha aí quem é que está o melhor jogador da partida olha o nosso amigo Jota lá na quadra fala Jota eu estou aqui com o capitão da equipe olha está sendo duro jogar contra uma boa equipe também com esse calor que está fazendo aqui as pernas já estão você alegre né mas o que esperar desse segundo tempo a gente vai primeiro é acertar a marcação que a gente está falhando muito e corrigir nossos erros para quando chegar lá na frente acertar a finalização e fazer o gol qual o seu sonho em qual equipe CCA, CRB, Flamengo o que você espera meu sonho é chegar no céu e dizer que a unha glória é do Senhor valeu tá aí Tami eu pensei eu pensei que era o céu lá de olho d'água é o céu lá em cima mas chegar no céu de olho d'água é fácil agora no céu lá do Colum fica difícil pela bola que ele está jogando no céu aqui é fácil ele vai ser um grande jogador tem que renunciar muita coisa mas ele não perdeu a oportunidade de homenagear quem merece que é a Deus não é isso é verdade é muito interessante também Robson meu amigo Jota Bruno toda a equipe essa oportunidade do pessoal estar tendo de desarnar de poder dar entrevista de poder conversar com o público muita gente tem medo do microfone a gente vê isso até em jogadores profissionais jogadores aí que estão em grandes times no campeonato brasileiro e a gente vê aí o pessoal aqui desenrolado nas entrevistas dá um coixezinho mas desenrolado meu amigo Jota essa merece merece ir para o Kawai eu não tenho dúvida que aí o meu amigo Bruno vai fazer aí um memezinho com aquele coixezinho olha só é verdade esse campeonato tem muitas pérolas essa foi uma das pérolas o Josa é campeão delas caramba rapaz o presidente do Flamengo lá escutando essa narração esperava que ele dissesse eu quero vestir o manto sagrado do Flamengo mas aí isso aí já entendemos todos nós entendemos mas ninguém quer morrer para ir para o céu agora né Álvaro não tem pressa não ele quer ir mas ele só quer ir para o céu mas nem agora não eu ia perguntar para ele não mas nem agora não você quer saber de agora rapaz para o céu você vai quando daqui a 85 anos quando ele se for né 85 está novo ainda é porque não ele vai viver até 100 anos no caso né mas a gente perdoa aí o jovem não quis aborrecer ninguém ele quis exaltar o nome do nosso senhor Jesus verdade a gente que gosta de uma resenha brincadeira isso se não tiver resenha não vale a pena né agora que essa vai ser essa pérola vai para o meu kawaii essa vai viu olha só gente hoje é aniversário do nosso companheiro nosso comentarista Gledson professor Gledson Alvaci fazendo 41 anos que beleza quem vai pagar a pizza no final ele está esperando uma festa surpresa hoje ele não veio porque ele está esperando uma festa surpresa hoje quer dizer não é mais surpresa o problema é se não fizer ele está na expectativa aí é problema mas tudo bem forte abraço aí para o nosso querido Gledson feliz aniversário meu querido acredito que está nos acompanhando aqui pelo Tribuna Livro TV ele que tem um blog né isso meu amigo Robson está voltando aí já o segundo tempo o primeiro tempo de jogo 2x2 empate um jogaço como eu estava dizendo nos meus comentários o primeira linha começou melhor mas houve uma reação muito grande do Malfe no final e terminou sendo aí dois gols rápidos e o jogo está em empate e uma expectativa muito boa para o segundo tempo Robson Moreno que beleza deixa eu mandar um abraço aqui para Larissa namorada do Vinícius do Malfe ligado aqui com a gente coisa boa começa a segunda etapa para você ligado aqui no Tribuna Livre TV vai trabalhando a bola a equipe do Malfe esse é o Juan faz a proteção tenta um toque profundidade dominou Douglas que beleza atenção Juan dominou e rapaz o Cauã chegou ali assim não pode hein Jota não pode chegou com o pezão em cima para tentar porque se ele não faz essa falta fatalmente a bola poderia entrar no gol porque o jogador estava chegando com força ali e aí ele botou o pezão e a Marília estava perto aí deu a falta são dois lances e aí vai sair uma jogada ensaiada aí hein Robson é falta a pena igual a zá para a equipe do Malfe pode ser eu achei que foi na área eu também mas não temos vamos lá é cobrança de falta atenção sobrou Vinícius olha o toque sobrou ali para o Juan bola passou perto do gol do Júlio César vai sair jogando a equipe do primeira linha saída perigosa bola vai sobrar ali para o camisa número 10 o Vinícius sobrou ali para o goleirão Juninho para fazer a defesa Robson fala Jota eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jalon Cabral ele na noite de Natal tirando uma brincadeira comigo e com o Bilu aí fez uma postagem num grupo nosso e o pessoal rapaz botou aí nas redes sociais está aí ele está aperreado mas Jalon a gente te ama cara que beleza foi o que ele disse Jota que eu não vi ele disse eu perdi a eleição mas você Jota você está lascado eu estou com medo aí os caras aproveitaram você ainda volta num cara desse rapaz e ele tinha brincado com a gente num grupo de racha mas aí tem alguém mal intencionado que transformou essa brincadeira que ele fez com a gente depois eu mostro a você na hora que beleza todo mundo ligado aqui com a gente no Tribuna Livre TV a final do Sub 15 Campeonato Alagoano de Futsal olha aí chegando ali o Vitinho bola foi prensada saiu pela linha de fundo posse de bola para a equipe da primeira linha vem para o jogo a equipe do Malf foi o que aconteceu foi falta lateral o que foi que aconteceu aí Jota foi falta aí viu o jogador botou o pezão na frente ali e a famosa chapa quando a gente jogava futebol e aí a Marília você sabe a Marília não titubeia ela marca mesmo o jogador vai reclamar mas vai para lá senão leva amarelo olha só o Alex Alexandro nos parabenizando pela excelente transmissão do Campeonato Alagoano obrigado pelo carinho Alex o Alex é o presidente da FAFES que beleza vai compartilhando aí com a galera no Whatsapp no Facebook chama a turma é falta perigosa Juan ela vai sobrando ali com Douglas Juan novamente daí Juan olha o chute a bola explode ali na defesa vai sobrando ali para o Alaécio vai para cima da marcação olha o chute do Guilherme essa bola passou perto do gol do Juninho hein Jota é um chute jogador de uma grande estatura deu um chute na bola mas ela tomou o destino ignorado saindo pela linha de fundo segue o empate e vem para o jogo a equipe do Malf faz o corte ali o Lucas capitão da equipe do primeira linha Malf com a bola com Douglas trabalha a bola esse é o Juan Vitinho vai para cima Vitinho tenta evitar a saída é posse de bola para a equipe do primeira linha e o Alaécio ali na bola o rapaz o Cauã aí tentou tocar ali para o Júlio César o Júlio César não entendeu bola saiu pela linha lateral posse de bola para a equipe do Malf fazer a cobrança bola sobra aqui atrás com Douglas daí Douglas para a defesa do Júlio César atento ali o goleirão Júlio César que defesa foi buscar essa bola na gaveta hein Jota o chutaço de fora da área ele que é um jogador de destaque aí mas o goleiro Júlio César ele veio para fazer sucesso mesmo aqui em São Miguel viu Robson olha o Vinícius ih rapaz a bola bateu na mão no braço aí do jogador Guilherme da equipe da primeira linha ela estava na linha é falta mas não merece o cartão porque não foi foi o lance a bola que bateu ele estava naquela posição aí estava deslocada do corpo né e aí tem que ser apertada a falta mas não merece o cartão é falta perigosa para a equipe do Malf Vinícius na cobrança atenção olha o chute que defesa do Júlio César goleirão corajoso era para ter colocado três na barriga é verdade sobrou ali sobrou espaço ali para o Vinícius é posse de bola Vinícius vem com ela vai para cima perdeu uma bola primeira linha trabalhando olha aí Guilherme ainda ele puxou para o meio atenção não tem ninguém para jogar com o Guilherme esse é o diferente do primeira linha com o Malf o Malf joga muito com aproximação né Álvaro é verdade mas o jogo continua aí muito pareia né como diz muito olha o ataque do Malf atento ali o goleiro Júlio César ela sobra ali para o Lucas vem com ela trabalhando ali no setor defensivo abre a jogada com o Cauã boa bola recebeu para a defesa do Juninho ainda o primeira linha chegando com o perigo a bola vai quicando ali na entrada da área olha o Guilherme limpou atenção olha o Lucas puxou para o meio mandou um foguete ali por cima do gol do Juninho sem perigo é posse de bola para a equipe do Malf esse é o Vinícius é de o Terê é com ele olha aí a torcida olha aí chegando com o Terê chute cruzado sem sucesso Sainz jogando primeira linha em velocidade atenção Cauã vem com ela na entrada do gol para a defesa do Juninho essas oportunidades não pode perder em Alvaro bela saída do goleiro pegou um bolão olha o Juan chegando toca toca errado a bola vai se perdendo pela linha de fundo posse de bola para a equipe do primeira linha vem para o jogo ninguém marcando Cauã ali pelo meio vai para cima já passou pelo primeiro atenção olha o primeira linha chegando chute cruzado passou por todo mundo é lateral para a equipe do Malf Terê Ih Terê assim não assim não Terê jogou para a torcida atenção Jota a torcida está pedindo aqui os telespectadores pedindo para que faça a entrevista com camisa número 11 do Malf o Guilherme o Guilherme né do Malf do Malf beleza o pedido desse povo é uma ordem Robs que eu ainda não vi em quadra se eu estiver enganado oi é o que? ainda não vi o Guilherme em quadra o camisa número 11 do Malf também não e não estou vendo ele no banco tem algum Guilherme aí? aqui na escalação tem mas não estou vendo ele por aqui o camisa 11 né deve estar lá perto da trave mas tudo bem vem para a primeira linha atenção pelo lado esquerdo trabalha a bola eu não tenho o nome do camisa 19 do primeira linha Jota camisa 19 do primeira linha é o Vinícius beleza vai trocando passes é posse de bola para a equipe do primeira linha Vinícius ela vai sobrando camisa número 22 também não está aqui na lista viu Jota do Malve é isso do primeira linha primeira linha camisa 22 aí olha o Malf chegando com o Juan iiii deixou a bola escapar posse de bola para a equipe da primeira linha Roger Roger beleza valeu Alaércio tentou o toque de primeira bola sai pela linha lateral posse de bola para a equipe do Malf está ali o Juan para fazer a cobrança aí caiu do jogador da equipe do Malf o Vitinho recebeu até uma água ali o Vitinho dentro da quadra pode isso Jota? pode sim está cansado a reclamação é que ele levou um cotovelo a reclamação é essa é cabeça nos lábios mas ele não estourou não fica tranquilo os familiares que está perfeito ali cabeça número 4 que parece muito com o 8 o homem que disse que vai para o céu que beleza é posse de bola vem o Malf trabalhando a bola com o Douglas esse é o Juan fecha ali a equipe da primeira linha 2x2 vai marcando o placar aqui no ginásio José de Medeiros a prato olha o Malf chegando com o Juan já passou o Douglas atenção recebeu a bola vai se perdendo pela linha lateral posse de bola faz a proteção ali o Douglas e a posse de bola para a equipe do Malf vou ser ligado aqui no tribuna aproveita para seguir o narrador também arroba robson.locutor que beleza aí é estourada viu Robson dá o meu também aí Robson olha o Terê e Robson manda o teu perfil aí J underline cavalcante muito bem aquela pérola é o sucesso do Kawai e esse esse vai para o para o Kawai viu vai ser sucesso tem que estar no Kawai o Terê tentou o toque mas a proteção ali o Lucas melhor para o Lucas esse é o Vinícius Roger Vinícius tentou o toque que a bola bateu ali no jogador do Malf é posse de bola para a equipe do primeira linha volta o jogo com o Lucas esse é o Kawai recebeu na entrada da área atenção atento ali o Douglas pode dar um passeio aqui Robson rapidinho e é posse de bola para a equipe do Malf manda ver olha só o Júlio César contra o One na frente aí disparou tá com 66% esse segundo tá o Alaeste com 29% da briga entre Júlio César e Alaeste os outros apresentam lá só os seus 2% 3% vai lá no Instagram quem quiser votar vai lá no Instagram tá certo o link tá na nossa descrição arroba tribunalivetvweb arroba tribunalivetvweb o link da votação tá lá na descrição é o link do Google Forming tá bom aproveita e segue a gente também no Instagram a gente agradece muito essa força que vocês estão dando pra gente tá bom se você não não é inscrito no nosso canal no YouTube vai lá se inscreve dá aquele joinha maroto tá bom ativa as notificações fique por dentro de tudo que rola no Tribuna Livre TV já temos mais de 3.300 pessoas inscritas no canal viu tem uma dancinha envolvida aí né tem que fazer agora e se chegar a 4.000 já foi mais de 900 pessoas que votaram que beleza mais de 900 vamos passar de mil pessoas aí vote aí no candidato naquele que você acha que é o melhor da partida olha a primeira linha trabalhando a bola vem com ela o Roger recebe ali o Cauã passou perto do gol ali do Juninho é posse de bola para a equipe do Malf vou ser ligado aqui no Tribuna Livre TV recebe o Juan vai para cima então o toque ali o Betinho para o Juan bola foi muito forte saiu pela linha lateral posse de bola para a equipe do primeiro a linha ô rapaz e pode aí o Terê foi pé alto aí não Jota não foi jogada normal aqui jogador é a pior aí ficou no chão para ver se o Juninho marcava mas aí como o Juninho marcou ele foi para cima da bola lógico eu até pensei que fosse ter câimbra mas nessa idade tem câimbra tem Robson às vezes se exagerar um pouquinho mas tudo bem vai para cima a equipe do primeira linha é por isso que ele exagera que beleza olha aí o Cauã bola sai pela linha lateral posse de bola para a equipe do primeira linha recebe o Lucas aqui pelo lado esquerdo puxou para o meio vai para cima da marcação dois em cima dele perdeu a bola olha o Terê tocou para o Juan recebeu na marcação ali o Alaécio bola sai pela linha lateral posse de bola para a equipe do Malf já cobrado recebe o Douglas ali pelo lado esquerdo vai para cima esse é o Betinho faz a tabelinha atenção afasta a defesa do primeira linha que já sai jogando em velocidade com o Alaécio recebeu atenção vai para cima esse é o Roger deixou a bola sair pela linha lateral posse de bola para a equipe do Malf faltam quatro minutos quatro minutos para o fim da partida dois a dois vai marcando o placar aqui no ginásio José de Mendeiros a Prato está justo o Álvaro esse placar? eu acho que está justo os times estão jogando muito iguais lá e cá lá e cá então qualquer cochilo agora pode resolver o jogo e vem para o jogo olha o Malf esse é o Matheus Tere bola vai sobrando ali para o Júlio César vai votando no melhor jogador da partida vai no nosso Instagram arroba tribunalivretv web vota no seu melhor jogador da partida e aproveita e segue a gente aí no Instagram olha o Douglas domina ali pelo meio vai para cima na marcação dois em cima dele olha o Douglas na cara do gol Júlio César mais uma vez o goleirão Júlio César faz uma grande defesa é escanteio para a equipe do Malf recebe ali o Matheus vai para cima atenção a bola vai se perdendo pela linha lateral olha aí a bola sempre procurando o craque hein Jota não ela queria me atingir mesmo eu não dou mais nela não olha aí a equipe do Malf chegando com perigo atenção bateu ali o Vinícius a bola explode na defesa sobra aqui com o Terê Douglas Terê vai fazendo a tabelinha Douglas fez a ultrapassagem chegou ali para acabar com a conversa o Alaécio põe a bola para a linha lateral põe a bola camisa 8 um belo jogador olha o Terê atenção de longe e rapaz foi puxado ali o Alaécio o Robson fala Jota o jogador número 8 apesar da vergonha que ele me fez passar joga muita bola que beleza daqui a pouquinho tem mais jogo que é isso hein Robson fala Jota que é isso que drible foi aqui pertinho de mim é posse de bola é falta para a equipe do Malf é quinta falta já viu a próxima já sabe até o goleiro estaria atrás o Matheus da cobrança volta o jogo com Douglas vai trocando passes recebeu atenção olha o Matheus vai para cima atenção Douglas olha aí o Malf chegando com o Terê perdeu um gol incrível a chance de virar o marcador estou falando Robson camisa número 8 é quem chama a responsabilidade para ele para si e acabem passando pelos pés dele as jogadas as principais jogadas de ataque da equipe do Malf viu Robson que beleza vai votando no melhor jogador da partida vai lá no nosso Instagram arroba tribunalivretvweb e vota no seu melhor jogador da partida fala Jota parece que vem aí a primeira linha com o goleiro linha viu o camisa 5 o Cauã já está de blusa Pedro e ele está com o número 5 isso quer dizer que ele vai para o goleiro linha vamos ver aguardar muito bem vem com o goleiro linha a equipe do primeira linha hein Álvaro combinou é rimando né o goleiro linha é interessante agora nesse campeonato não vem mais não não a primeira e a segunda linha agora nesse campeonato não deu muito certo por aqui nos jogos não né verdade mas não vem eu acho que desistiu o técnico hein Jota é parece que desistiu o jogador Cauã camisa 5 não está mais eu vou colocar e vem para o jogo a equipe do primeira linha vai para cima da marcação é Laércio recebe ali pelo lado direito faz a proteção ali o Terê vai para cima olha aí essa jogada perigosa da equipe do Malfe e sai jogando vem Matheus tenta um toque de profundidade ali para o Terê pelo lado esquerdo vai para cima atenção a equipe do Malfe chegando Matheus daí Matheus bola explode ali no Guilherme a bola vai se perdendo pela linha de fundo posse de bola para a equipe do Malfe estamos nos minutos finais 2 a 2 vai marcando o placar aqui no ginásio José de Medeiros a Prato vão ser ligados aqui no Tribuna Livre TV Robson fala Jota duas grandes escolas aí tanto o pessoal da Malfe como o Primeira Linha que claro que participou do campeonato com várias categorias se apresentando muito bem aqui em São Miguel dos Campos não é isso Robson muito bem verdade qual o tempo aí Jota por favor faltando 1 e 10 para o final do jogo Robson faltando 1 minuto e 10 para o final da partida se terminar assim vamos para a disputa de pênaltis e esse canteu para a equipe do Malfe atenção olha o chute cruzado ali do Vinícius a bola explode ali o jogador Alaécio e a bola sai pela linha lateral fala Jota seria na marca da Cal não né mas não tem Cal aqui né da tinta olha o Terê que jogadaça do Terê azul toque saiu errado vem para o jogo Matheus chuta forte o Matheus bola explode ali no Alaécio posse de bola para a equipe do Malfe Douglas na entrada da área chega para ajudar ali o Terê não deu vai para cima da marcação Guilherme mais um lateral para a equipe do primeira linha fazer a cobrança demorou para passar a bola viu o Guilherme segurou muito o 7 estava sozinho lá na camisa 7 é lateral para a equipe do primeira linha vou ser ligado aqui no Tribuna Livre TV e vem de goleiro linha a equipe do primeira linha Alaécio recebe Cauã aqui pelo lado esquerdo Alaécio dominando o jogo a equipe do primeira linha vai para cima vai trocando passes atenção se fecha ali como pode a equipe do Malfe um vacilo aí pode ser perigoso para a equipe do primeira linha um toque errado pode ser crucial vai trocando o passe da equipe do primeira linha atenção vem pelo lado direito Alaécio domina jogada ali pelo meio e fim de papo aqui no ginásio José de Medeiros a prato dois para o Malfe dois para o primeira linha e vamos para a disputa de pênaltis como a gente vinha falando o jogo estava muito igual estava muito parecido e aí vi essa possibilidade de ter esse empate de dois a dois então a gente vai agora para a disputa de pênaltis importante aquele time que esteja mais tranquilo e também a gente tem um goleirão aí que vem se saindo muito bem olha o nosso amigo Jota eu estou aqui com o craque Lucas ele é capitão da equipe olha não me faça passar vergonha como o Camisa 8 passou eu perguntei qual o sonho dele de jogar futebol ele disse que queria jogar no time de Jesus que é ir para o sonho dele é ir para o céu mas o que achou da partida pênalti é loteria a decisão está nas mãos e nas mãos e nos pés de vocês na mão do goleiro e nos pés de vocês a partida foi boa cada equipe mereceu a vitória o nosso gol que a gente fez foi tudo criado graças a Deus infelizmente a gente errou na parte da transição que foram os gols que eles conseguiram fazer aí mas a partida foi toda a equipe dando o máximo e vamos lá os pênaltis vindo o que vai dar tem sonho em ser jogador de futebol? tenho já tem uma meta chegar em qual equipe? em qual camisa aqui no Brasil ou no mundo? é eu torço para o Palmeiras eu sou palmeirense meu sonho é atuar no Palmeiras atualmente estou jogando no Cruzeiro de Arapiraca aqui mesmo e está tudo dando certo graças a Deus se com fé em Deus aparecer alguma oportunidade para mim ano que vem vou estar saindo confia em Deus confia em Deus que vai dar certo valeu Lucas é está vendo aí esse não me fez né rapaz esse não me deu a patada né Álvaro quer ir para o Palmeiras o Palmeiras não tem mundial quer dizer dizem mas vai ter agora estou torcendo com o Lucas aí pode ser pode ter certeza e já está lá no Cruzeiro de Arapiraca que forma também quadro aí de grandes jogadores olha só galera pedindo um alô aí para o Davi jogador do Malfe que está machucado não está participando hoje já tem a disputa do melhor jogador aí já vamos ver já já daqui a pouquinho daqui a pouco a gente vê aí Bruno então Álvaro já desce para cá né Álvaro é pode ser pode ser mas vai demorar ainda você quer que eu saia de junto aqui do meu amigo você não quer que eu fique junto do Robson Moreno não é quero mas eu não quero mais eu estou com medo de levar outra patada mas foi não foi não estou brincando também mas ele falou sério ele é um cara que é temente a Deus né e é um bom jogador tomara que ele seja um jogador de futebol e que leve a palavra de Deus através do esporte também né como o Kaká foi exatamente é um menino gente boa viu vamos ver tem disputa de pênaltis aí viu dá para você captar aí Robson quem serão os batedores é isso assim vamos para a disputa de pênaltis Malfi versus primeira linha no tempo normal 2 a 2 daqui a pouquinho teremos o resultado do melhor jogador da partida ainda dá para votar Bruno então vai votando aí você vai no nosso instagram arroba tribunalivre tvweb e vota no seu melhor jogador da partida quebre a perna o braço só não quebra o celular que é novo o Bruno aqui ah uma filmagem agora o pegadinha e vamos para a disputa de pênaltis eu já levei uma ele levou outra agora falta vocês dois né é não eu vou descer com cuidado que vai quando cai a pega são quantos jogadores Jota São Bruno Jota Bruno Bruno atenção Bruno são quantos jogadores de cada lado 5 jogadores são 5 cobranças de cada lado 5 depois alternada viu e vamos para a equipe o Malfi vai na cobrança a equipe do Malfi ali com Betinho camisa número 9 ele contra Júlio César atenção você ligado aqui no tribunalivre tv vai começar a disputa de pênaltis atenção Betinho para a cobrança bateu gol do Malfi cobrança forte ali do jogador Betinho sem chance ali para o goleiro Júlio César primeira linha 24 eu não tenho Bruno camisa número 24 eu não tenho mudou a cobrança vai o Cauã para a equipe do primeira linha ele contra Juninho atenção autoriza o árbitro lá vai Cauã para a defesa do Juninho Juninho para fazer a defesa na cobrança do Cauã atenção Bruno eu não tenho o número 25 da equipe do primeira linha pega aí por favor lá vai Juan para a equipe do Malfi ele contra Júlio César atenção bateu está lá dentro gol do Malfi Juan mandou no cantinho sem chances ali para o goleiro Júlio César que foi na bola mas sem sucesso vai para a segunda cobrança a equipe do primeira linha Juninho ali atento lá vai para a cobrança atenção bateu está lá dentro gol do primeira linha cobrança ali precisa no meio e vai o Vinícius ele contra Júlio César autoriza o árbitro atenção bateu está lá dentro gol gol do Malfi chute preciso ali do Vinícius fazendo o terceiro gol da equipe do Malfi aí o 22 o Roger da equipe do primeira linha ele contra Juninho atenção bateu está lá dentro gol gol do primeira linha Roger camisa número 22 aí o Vitinho camisa número 4 da equipe do Malfi Malfi você ligado aqui no Tribuna Livre TV vai para a bola está lá dentro gol do da equipe do Malfi cobrança perfeita aí do do Vitinho camisa número 4 da equipe do Malfi e vai para a quarta cobrança a equipe a equipe do primeira linha o 24 eu não tenho Bruno Matheus lá vai Matheus para a cobrança atenção está lá dentro gol do primeira linha e agora se fizer acaba o Terê na cobrança se fizer acaba é o quinta quinta cobrança da equipe do Malfi converteu todas até agora é o sub 15 final do campeonato Alagoa no defute está o Terê para a bola atenção bateu está lá dentro acabou o Malfi é campeão sub 15 do campeonato alagoano de futsal 2020 o Terê camisa número 7 fazendo a quinta cobrança não perdeu nenhuma equipe do Malfi comemora os jogadores aqui no ginásio José de Medeiros a Prato o título de campeão alagoano de futsal 2020 categoria sub 15 merecido vamos vamos na quadra falar com os nossos repórteres atenção Bruno fala Robson já temos o resultado temos sim o melhor jogador da partida temos sim estou com um monte de coisa aqui na mão estou com troféu estou com celular pronto muito bem J. Cavalcante temos sim vou pegar aqui o resultado rapidinho e vamos saber agora quem foi o melhor jogador da partida olha só Robson com 2 mil votos 2 mil votos com 46% o Júlio César da primeira linha o goleiro foi eleito o melhor da partida tá certo seu voto Robson Moreno vai pra quem o meu voto vai pra o jogador Alaércio do primeira linha muito bem bom e eu vou seguir o relator viu Robson pode ser vou seguir o relator vou ficar com o Júlio César então Júlio César foi eleito o craque do jogo aqui da final apesar da derrota foi eleito o craque do jogo tá certo muito bem então goleiro Júlio César da equipe do primeira linha vencendo como o melhor jogador da partida vai receber o troféu ali das mãos do nosso querido Álvaro Guimarães tá aí o goleiro Júlio César sendo aplaudido pelos seus companheiros isso muito bem olha só apesar da derrota apesar foi nos pênaltis né a gente sabe que pênalti é uma loteria mas você votação popular mais de duas mil pessoas então parabéns foi eleito o melhor jogador da final sub-15 agora é esperar o próximo ano né Júlio César exatamente só tenho a agradecer aí minha família meu professor meus amigos aqui que sempre me apoiaram acho que nunca vão deixar de apoiar e é isso muito obrigado grande Júlio César o craque do jogo vamos tirar uma foto aqui rapidamente rapidinho aqui rapidinho pegando o embalo aí o Bruno que beleza parabéns Júlio César vai lá receber agora o troféu muito bem vou sair aqui pro pessoal ficar me dê meu celular Álvaro Guimarães é o meu esse Bruno preciso da escalação do próximo jogo muito bem vamos lá assuma aí viu Robson Moreno muito bem a equipe do Malf vencendo a equipe do primeira linha nos pênaltis converteu todos os pênaltis a equipe do Malf a equipe do primeira linha perdeu o primeiro pênalti e assim a equipe do Malf saiu campeã do campeonato alagoano de futsal 2020 categoria sub-15 obrigado você que participou da votação do melhor jogador você que participou também aqui no nosso chat ao vivo e daqui a pouquinho teremos mais decisão aqui no campeonato alagoano de futsal 2020 daqui a pouquinho teremos decisão na categoria sub-17 você ligado aqui acompanhando tudo no tribuna livre tv aí as duas equipes recebendo a premiação das medalhas daqui a pouquinho a equipe do Malf vai receber o troféu de campeão equipe do Malf que fez uma brilhante partida conseguiu um empate histórico heróico estava perdendo o jogo foi lá buscou o empate e levou a decisão para os pênaltis e aí nos pênaltis converteu todas as cobranças que beleza aí a equipe do Malf recebendo o troféu de campeão sub-15 do campeonato alagoano de futsal aí os jogadores fazendo a festa fazendo a festa aqui no ginásio José de Medeiros a prato soltando o grito de campeão vencendo a equipe do primeira linha nos pênaltis que beleza a equipe do primeira linha que também fez uma grande partida grandes jogadores da equipe do primeira linha mas aí a equipe do Malf foi mais precisa nas cobranças dos pênaltis daqui a pouquinho teremos mais decisão mais decisão aqui no Tribuna Livre TV no oferecimento de Junior Net conectando você ao mundo planos banda larga 25 megas por 60 reais 50 megas por 70 reais 75 megas por apenas 80 reais HGE das motos tem as melhores peças e com os melhores preços da região fica localizado na parte alta da cidade em frente ao antigo Luizinho Fone 993-93-9063 Frazão Esquadrias fabricando com qualidade portas, portões, janelas varandas e na compra de um box você ganha uma prateleira de vidro para saboneteira Fone 991-19-1774 Álvaro Guimarães Merecido, Ralf o Malf talvez eu digo Ralf Malf acho que merecido o mais preciso muita gente fala que pênalti é loteria mas de todo jeito teve aí a tranquilidade o goleiro pegou duas bolas o goleiro do Malf infelizmente o que foi escolhido o melhor jogador da partida não conseguiu pegar nenhum pênalti os pênaltis foram muito bem batidos o pessoal parece estar muito tranquilo para bater os pênaltis eles iam com muita tranquilidade e aí sagrou-se aí o Malf campeão alagoano sub-15 sub-15 então parabéns aí ao time parabéns aos treinadores parabéns aos familiares parabéns aos patrocinadores desses dois times que é importante a gente reconhecer aquele empresário que investe no esporte da bola pesada no futsal então parabéns a todos os patrocinadores do Malf que sagrou-se campeão e também do primeira linha que é de Arapiraca também aqueles patrocinadores os treinadores os pais os preparadores físicos as pessoas que ajudam para que essas pessoas possam fazer aí esses jogadores possam fazer aí grandes apresentações como a gente pôde ver hoje aqui então eu acredito muito no futuro do futsal alagoano devido a isso nós tivemos aqui jogos excelentes jogos excelentes deu sub-13 sub-15 agora vamos para o sub-17 a gente vai ter também dois jogos femininos exatamente e a Tina está vindo aí viu a Tina está vindo aí para comentar junto com a gente uma mulher para comentar Arthur exatamente muito bem Álvaro Guimarães está bom né repercussão batemos os 3 mil seguidores que era a nossa meta passamos né que é melhor ainda então quando a gente chega na meta o que a gente faz a gente dobra a meta né dobra a meta mas vamos pagar o nosso débito uma dancinha né vamos mandar a maravilhosa que é dançarina ensinar um espaço de balé para você para mim só não é a equipe toda porque você é o mais perdido né a gente sabe que todo mundo o Robson era um ex-swingueiro não sei se você sabe disso o Robson é dançarino fino J.K. Alcanto não sei nem dizer então acho que Henrique dança piseiro como ninguém J.K. Alcanto é do piseiro é então eu vou ser o técnico não tem que ter o técnico isso eu vou ser o técnico muito bem pode ser olha só os caras do Leafs Ladana estão buscando seu tricampeonato ganharam em 17 e 18 ficaram no meio do caminho lá em 2019 mas agora em 2020 estão de volta aí em busca do seu tricampeonato aí na categoria viu Alvaro Guimarães na categoria o time do primeiro ali também lá da Piraca um destaque é que as duas equipes são da 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 aqui de da etapa São Miguel dos Campos ou seja a gente acompanhou os jogos de grupo desses dois times né os dois times que chegaram foram os dois times que jogaram as suas etapas suas etapas aqui é bem legal porque a gente mostrou os jogos deles a gente criou uma feição né mas também a gente queria conhecer novos novos jogos novos jogadores que nem conhecemos o pessoal de Cacimbinhas o pessoal ficou meio na bronca comigo né que eu falei que eu não conhecia Cacimbinhas o Futsal de Cacimbinhas mas realmente eu não conhecia e fui contado da minha história ali realmente os caras Futsal do Sertão é muito bom né e Cacimbinhas o pessoal do Ipiranga também do Fênix lá de Santana do Ipanema demonstrou muito isso esse campeonato ele faz com que aconteça isso que a gente passe a conhecer os jogadores exatamente do norte sul do leste do oeste da região zumbi nós tivemos times aqui praticamente de todas as regiões exatamente Penedo tivemos Arapiraca tivemos Olho d'Água tivemos Palmeira dos Índios é rapaz aí agora Cacimbinhas Porto Calvo lá já na divina Porto Calvo Pernambuco isso na região norte então isso é muito importante mostrar aí que o Futsal ele tá se desenvolvendo aí em todas as regiões em todas as cidades e mostrar como Alagoas é forte não só no futebol que também é muito bom mas também no Futsal aí o Futsal de Alagoas tá certo? eu acho que com esse incentivo o Bruno da federação de ter aí o Sub-13 o Sub-15 o Sub-17 o Sub-20 e o adulto isso incentiva demais precisa que isso aconteça nas cidades a gente não vê muito as cidades fazerem fazer por categoria era muito importante que fizesse os campeonatos municipais por categoria era muito importante também que nós tivéssemos né com o apoio da Federação Alagoana de Futsal campeonatos regionais tá? também nas categorias pra ir a gente fechar com chave de ouro um campeonato alagoano era muito muito importante é muito importante pro nosso Futsal então tá de parabéns aí a Federação Alagoana de Futsal e a gente diz né que eles podem contar aqui com a Tribuna Livre TV que a gente tá junto aí nessa peleja muito bem Álvaro Guimarães o velhinho aqui não aguentou acho que eu vou ter que ir pra lá já ó o bichinho tá desde manhã né é eu também mas como ele é um pouco mais velho pouquinho só né vou pra lá vou pra lá Álvaro Guimarães vá sim pode descansar um pouquinho caso queira o importante é daqui a pouco você já colocar aí pro pessoal votar no melhor né tivemos mais de 2 mil pessoas participando é eu tenho que colocar bem lembrado viu Álvaro Guimarães então segura um pouquinho enquanto eu coloco pode ser pode sim olha tivemos na outra partida mais de 2 mil pessoas votando no melhor jogador da partida é importante você que tá nos ouvindo você que tá nos acompanhando nos assistindo você participe também assiste o jogo escolha aquele jogador que você acha que é o melhor da partida porque ele vai ganhar o troféu Tribuna Livre TV a gente fez com muito carinho nós vamos ao final do jogo depois de fazer o levantamento aí vocês votam né vocês valem um voto e aí a gente tem os votos aqui do narrador e do repórter de quadra que também vota tá se tiver empate aí a gente tem o voto de Minerva então escolha aí o melhor jogador da partida ele vai ganhar o troféu Tribuna Livre TV tá o melhor jogador da partida agora final sub-17 meu amigo Robson Moreno já tá se organizando aqui pegando o nome aí dos jogadores né pra que a gente não tenha nenhuma dúvida e eu tenho certeza que será uma grande uma grande partida foi o que aconteceu no sub-13 foi o que aconteceu agora há pouco no sub-15 e agora no sub-17 também não tenho nenhuma dúvida que vai ser um grande jogo um jogo com uma técnica apurada a gente vê também uma coisa que eu quero destacar meu amigo Robson Moreno é a organização dos times né a gente vê os times eles têm ternos muito bem feitos eles têm roupa de viagem né eles chegam com camisas de viagem a gente vê que a comissão técnica é muito organizada isso é muito importante pro nosso futsal é muito importante pro futebol de salão aqui Alagoone então vamos aguardar aí o início da partida tá se ultimando aí os preparativos tá meu amigo Robson Moreno já tá aqui firme e forte com a escalação vamos lá pra escalação do Lips vamos lá vamos lá vou ser ligado aqui no Tribuna Livre TV o Lips que vem com o número 4 o goleiro Arthur 9 é o Aderval 10 é o Fabrício 14 é o Henrique 11 é o Franklin 3 é o Ibson 7 é o Villian 6 é o Raíssa 8 é o Vitório 12 é o Guilherme 15 é o Júnior e o goleiro reserva o Gabriel e o primeiro é a linha primeira linha vem com 77 o Gustavo é o goleiro 78 é o Rafinha 79 é o Felipe 18 é o Henrique 3 é o Estevam 10 é o João 8 é o Pedro que é o Capitão 16 é o Henrique 5 é o Cauã olha o Cauã de novo 23 é o Daniel 6 é o Neto e 7 é o Lucas o 7 o Lucas e o 5 é o Cauã que é do Sub 15 vai jogar no Sub 17 é muito interessante isso aconteceu com o Negeba que jogava também em duas categorias na semana passada vamos lá rola a bola pra você ligado aqui no Tribuna Livre TV modalidade Sub 17 final do Campeonato Alagoano de Futsal é a primeira linha trabalhando a bola aqui com o Pedro ali pelo meio vai trabalhando a jogada na marcação 2 em cima dele na marcação vai trocando passes esse é o Henri vai pra cima na marcação tenta um toque profundidade ali pra o Daniel faz a proteção ali o Ibson deixa a bola sair posse de bola pra equipe do Leafs material bonito do Leafs né Álvaro Guimarães tava fazendo essa observação aqui os dois times parece o América Mineiro que beleza muito bom vem pro jogo a equipe do Leafs trabalhando a bola ali pelo lado direito com o Fabrício vai pra cima na marcação olha o Leafs chegando pra defesa ali do Gustavo na verdade é o Rafinha olha o a equipe do Primeira Linha olha o Bruno Bruno tá terminando ele tá terminando de fazer aí a votação o goleiro é o Rafinha 78 o narrador deu uma confundida aqui vem pro jogo a equipe do do Leafs é falta perigosa pra equipe do Leafs fazer a cobrança já ali o camisa número oito Vitório e também o Raíssar na cobrança dois na barreira Raíssar tentou o toque sai jogando primeira linha com o Daniel a bola sai lateral posse de bola pra equipe do primeira linha ali o Daniel pra fazer a cobrança vai trocando o passe a bola sobra ali pro Rafinha tenta o toque em profundidade ali o Henri perdeu a bola vem pro jogo a equipe do Leafs foi derrubado ali o João esse é o Estevam daí Estevam bola passou por cima do gol do Rafinha sem perigo posse de bola pra equipe do primeira linha trabalha a bola o Daniel vai pra cima da marcação em velocidade boa a bola vem o primeira linha com perigo já passou pelo primeiro atenção recebe o João olha aí olha o toque sobrou ali pro Daniel a bola explode ali na defesa explodiu ali no Vitória a bola sai pela linha de fundo posse de bola pra equipe do primeira linha escanteio vem com ela mais atrás com o Pedro esse é o João Pedro vem com ela vai trocando passes na tabelinha olha o primeira linha chegando pelo lado esquerdo atenção dois ali na marcação colocou a bola pra fora ali o Raíssar mais um escanteio pra equipe do primeira linha você é ligado aqui no Tribuna Livre TV vem com o jogo volta a bola mais atrás ali pro goleiro Rafinha vai pra cima olha o Rafinha usado esse é o Pedro Rafinha vai trocando passes atenção Daniel vem com ela faz o corte ali o Raíssar bola vai saindo pela linha lateral posse de bola pra equipe do primeira linha volta o jogo ali com o Rafinha troca passes esse é o João volta o jogo com o Rafinha vai pra cima o Pedro tem um toque cruzado a bola desviou ali na defesa posse de bola pra equipe do primeira linha já cobrado volta o jogo com o Rafinha goleiro sai jogando ó o João Pedro adianta muito os jogadores do primeira linha hein Álvaro Guimarães verdade ó o Jean perguntando aqui qual é a cidade que o primeira linha é olha o primeira linha chegando com perigo dominou na hora de fazer o chute primeira linha é de Arapiraca primeira linha de Arapiraca olha o chute chegou ali com perigo o Vitório fala sai por cima do gol vem pro jogo a equipe do primeira linha trabalhando a bola esse é o João e essa jogada perigosa do João atenção olha o toque o Vitório perdeu uma chance incrível agora hein Álvaro Guimarães verdade e tinha tudo pra pra fazer um golaço uma jogada perigosa saída de bola perigosa da equipe do primeira linha não pode perder essa bola aí na cara do gol e descuidar leva o gol e vem lateral posse de bola pra equipe do Leafs olha o chute cruzado a bola explode ali no Pedro capitão da equipe do primeira linha vai ser escanteio escanteio pra equipe do Leafs olha aí a bola muito forte vai se perdendo pela linha lateral posse de bola agora pra primeira linha vai jogando com o Daniel entra o toque de profundidade vem trocando o passo da equipe do Leafs perde a jogada vem o Leafs trabalhando a bola e rapaz tentou evitar a saída ali o Ibson posse de bola pra equipe do primeira linha saindo jogando com o João vai pra cima se fecha ali a equipe do Leafs fecha muito rápido bola sobra com o Pedro João bola é trabalhada aqui com Rafinha olha o toque de profundidade que é isso tocou pro lado errado ali o João e Álvaro Guimarães verdade ela pra ele deu uma desagueiro ali praticamente tua bola pra tiro de meta vem pro jogo olha o Leafs chegando com o perigo atenção o Rodrigo passa a bola tirou ali em cima da linha que chance perdeu agora o camisa número 6 Raíssar na hora que a bola ia entrando em cima da linha hein Álvaro Guimarães verdade eu não sei o nome daquele jogador que tá caído mas ele foi quem salvou a gente vai ver agora vamos ver agora o nome dele o Daniel quase o Daniel se machuca né Daniel foi preciso ali só tava a bola e ele conseguiu aí tirar salvando ali o que era o primeiro gol da equipe do Leafs seria na verdade olha o Leafs chegando a bola explode ali no Pedro sai pela linha lateral eu fala Bruno tava perdido 18 é o Henri tá 18 é o Henri isso olha só o link tá lajado na descrição do Instagram vem pro jogo a equipe do Leafs olha o Leafs olha o Leafs chegando com perigo faz a proteção ali o Daniel vem pro jogo perdeu a bola atenção olha o Leafs chegando linda jogada olha o chute Ibson gol e que golaço do Leafs Ibson camisa número 3 limpou a jogada mandou um foguete pro fundo da rede pra abrir o marcador aqui no ginásio José de Medeiros a prata hein Bruno que jogada da equipe do Leafs ali sobrou a bola virou na frente do goleiro limpou ali a marcação e deu de biquinho de biquinho também vale viu gol da equipe do Leafs 1 a 0 sai na frente viu Robson tava maduro hein Álvaro Guimarães tava próximo o gol a gente via a equipe do Leafs vinha melhor e o gol terminou acontecendo Bruno já tá já tá no ar aí a votação tá aberta tá aberta então a votação o pessoal pode entrar aí no Instagram e votar no melhor jogador da partida participe aí entre Instagram tribuna livre tv web ok que beleza e lá vem o Leafs pro jogo tenta fazer o domínio ali o Vitório bola saiu pela linha lateral poste de bola pra equipe do primeira linha você ligado aqui no tribuna livre tv é a final da categoria sub 17 1 para o Leafs 0 para o primeira linha professor do Leafs aqui reclama bastante da arbitragem fala muito grita bastante aqui e já levou cartão amarelo no jogo passado viu da outra categoria tá acumulando cartões aqui o professor se contasse hein é rapaz devia saber né se conta acho que não né só conta se for na mesma categoria e vem o Leafs trabalhando a bola ali no setor defensivo com o Vitório esse é o Júnior dois em cima dele a bola sai posse de bola pra equipe do primeira linha a bola ali o João volta o jogo com o Henry esse é o Pedro olha o toque a bola sobrou ali pra o Arthur e vem pro jogo a equipe do Leafs vai pra cima da marcação atenção recebe aqui pelo lado esquerdo o Vitório vai pra cima atenção recebeu o Fabrício a bola sobrou ali pra o Rafinha fazer a defesa vem o Pedro equipe do primeira linha trabalha a bola João troca passes no setor defensivo a equipe do primeira linha aperta a marcação a equipe do Leafs olha o João esse é o Henry João vem com ela faz a proteção na marcação ali o Fabrício olha o Pedro versão de jogada boa ali pro Henry recebe tentou fazer o domínio o domínio é errado vem a equipe do Leafs pra jogada recebe aqui pelo lado esquerdo vai pra cima atenção olha o Fabrício tentou fazer o domínio ali o Júnior a bola saiu pela linha lateral posse de bola pra equipe do primeira linha saiu com bola e tudo ali o Fabrício domínio meio equivocado mas a bola já tá com o time do primeira linha olha o Rafinha fazendo o goleiro o linha ali Henry Rafinha recebe ali no meio olha o Henry troca passes com o goleiro Rafinha Pedro recebe ali pelo lado esquerdo rimou e vem pro jogo a equipe do primeira linha olha o Rafinha trabalha a jogada no setor ofensivo a equipe do primeira linha atenção olha o toque e o João deixou essa bola escapar hein Bruno deixou escapar jogada muito bem tramada ali passe pra lá passe pra cá deixou o adversário um pouco tonto mas na hora de finalizar faltou aquele capricho Robinson olha aí gol e que golaço do primeiro linha Pedro que golaço um foguete pra cima do Arthur que não viu nem a cor da bola hein Bruno foi uma mistura de jeito e força foi o Pedro vou confirmar nossa foi tão rápido olha o Leaf chegando ali com o Fabrício bola sai é posse de bola pra equipe do primeira linha vem com ela Leafs foi o Pedro rapaz que meteu esse gol aí viu golaço mandou na gaveta bola bateu no travessão e morreu no fundo do gol olha o primeira linha tenta a inversão de jogada não deu olha o Leafs chegando com o perigo na tabelinha dentro da grana de área assombrou ali pro goleiro o Rafinha vai dar a defesa e vem pro jogo a equipe do do primeira linha foi derrubado o goleiro Rafinha pediu falta e parou o jogo pediu a falta a falta veio e foi falta demorou pra marcar ele tentou ver se tinha vantagem não teve marcou a falta voltou ali eu queria fazer só uma observação o goleiro que tá como goleiro ele fica muito parecido com jogador do Leafs com o jogador do Leafs é a mesma um terno é bem parecido eu acho que a arbitragem devia pedir pra ele trocar essa camisa porque quando ele veio pra linha eu fiquei tá atacando ao contrário eu pensei que o jogador do Leafs tava marcando o próprio jogador então tem que ver isso aí Bruno dá um toque aí o pessoal tem que ver se tem algum jogador do Leafs de Arapiraca tá jogando contra o próprio patrimônio acho que o pessoal não tem outra outra camisa tem que botar um colete tem que ter alguma coisa aí não pode não pois é muito bem cobrança de lateral pra equipe do primeira linha tá ali o João na cobrança recebe o Henry olha o Rafinha Henry vem com ela trabalha a bola olha o João pedalou vai pra cima ali pela linha de fundo na marcação ali o Raíssar isso aqui você não dança não amigo e é esse que eu tenho pra primeira linha volta o jogo com o Rafinha olha o Henry vai pra cima volta o jogo novamente com o Rafinha recebe ali no meio chegando com o perigo tenta o chute cruzado a bola explode ali na defesa do Leafs e é posse de bola pra equipe do primeira linha é rapaz o primeira linha que veio com o time nas três categorias João Pedro olha aí o primeira linha chegando com o perigo o Henry recebeu na entrada da área gol do primeira linha Henry camisa número 18 recebeu na entrada da área mandou no cantinho do goleiro Arthur que não teve chance de fazer a defesa hein Bruno golaço ali achou o cantinho que tava livre um monte de gente na frente do goleirão o goleirão não viu nem a bola passar foi na parede da rede viu Robson aí não tem condições pro goleiro pegar essa bola aí 2x1 pra equipe do primeira linha de virada né Robson eu tava dizendo aqui que o primeira linha veio o único time que veio pras três categorias pras finais nas três categorias veio pra o sub 13 15 e agora o 17 e até agora não levou nenhuma tá foi eliminado nas semi do 13 perdeu na final no sub 15 e agora tá disputando a final no sub e 17 e vai ver se leva pelo menos esse título pra casa né Robson primeira linha virando o jogo aqui no ginásio José de Medeiros a prato vão ser ligados aqui no Tribuna Livre TV ô Robson queria destacar o goleiro goleiro Rafinha ele é um goleiro que joga na linha né isso não é aquele goleiro que ele é jogador e entra só pra fazer isso não ele é um goleiro que joga adiantado e tá dando muito certo ele participa das jogadas e depois que ele veio pra linha o primeira linha tá jogando bem verdade verdade dando um jogador a mais pro primeira linha justamente saída de bola pra equipe do Leafs perdendo o jogo de virada por 2 a 1 é um Leafs trabalhando a bola aí sá entra a tabelinha chegando com o perigo vai sobrar pra o Ibson chega ali o Pedro pra fazer o corte é escanteio pra equipe do Leafs vem com ela Raíssar trabalha a bola ali pelo lado direito recebe aqui o Ibson vai pra cima atenção olha o Leafs chegando Ibson Anri dois em cima dele vai sair da marcação olha o chute cruzado pra defesa ali do Rafinha já sai jogando a equipe do primeira linha Pedro tenta um toque de profundidade boa bola pra Anri tentou fazer o domínio e aí não conseguiu hein Bruno é rapaz não conseguiu a bola foi demais ali foi nem culpa também a bola foi um pouco mais forte o Anri tentou fazer domínio não conseguiu e já foi cobrado lateral pra equipe do Leafs tá vem pro jogo a equipe do Leafs perdendo o jogo por 2 a 1 tentou o domínio ali o Fabrício deixou a bola escapar posse de bola pra equipe do primeira linha você ligado aqui no Tribuna Livre TV vai compartilhando aí o nosso canal se inscreve no nosso canal olha o chute de longe aí o goleiro Rafinha tentando pegar ali o goleiro Arthur de surpresa desprevenido e vem o Leafs trabalha a jogada ali pelo lado direito com o Raíssar perde a bola vem pro jogo o Anri primeira linha volta a jogada com o João esse é o Pedro troca passes no setor defensivo a equipe do primeira linha tentou o toque em profundidade saiu o goleirão Arthur pra fazer o corte vem pro jogo a equipe do Leafs domina vai pra cima atenção Fabrício olha o toque toca toque errado vem pro jogo a equipe do primeira linha velocidade vai pra cima na marcação atenção daí olha a sobra o Anri um chute do João pra defesa do Arthur bola ia sobrando ali pro Anri saída venenosa aí do primeira linha hein Bruno ótima finalização da equipe vem buscando mais aí agora olha só errou o passo curiosidade aqui na beira da quadra aqui o técnico do time do Leafs lá dando lá de Palmeira dos Índios faz umas observações bem interessantes o time tava meio cansado em câmara ele falou vocês tão perdendo viu tão lembrando ele que eles estavam perdendo o Rai reclamou de uma falta aqui ele disse que não Rai foi não falta tá certo você que tá errado são as observações aí bem engraçadas do professor que por enquanto está perdendo a partida e busca fazer seu time atacar mais viu Robson vem pro jogo a equipe do Leafs trabalhando a bola com o Ibson vai pra cima volta a jogada esse é o Raissá trabalha a bola com o Vitório vai pra cima puxou pro meio abre a jogada atenção olha o Leafs chegando com perigo e o Fabrício ali tentou o toque pra o Raissá o Raissá não entendeu e aí a bola saiu pela linha lateral posse de bola pra equipe da primeira linha olha o toque de profundidade ali do Rafinha a bola passou por todo mundo e é posse de bola pra equipe do Leafs recebe ali no meio o Raissá marcação a marcação Estevam vem pro jogo Raissá esse é o Fabrício vai pra cima Raissá vem com ela domina Vitório vai trocando passes no setor ofensivo a equipe do Leafs tocando bem a bola Fabrício abre a jogada pelo lado direito com o Vitório vai pra cima atenção boa bola Fabrício recebe na entrada da área Vitório troca passes a equipe do Leafs com o Raissá e a bola saiu pela linha lateral é posse de bola pra equipe da primeira linha o Álvaro fez uma observação sobre o terno ser parecido e o terno do time do jogador do goleiro do Leafs também é parecido com o do primeira linha é todo branco se ele resolve fazer um goleiro ele lascou também que beleza e vem pro jogo a equipe do primeira linha Pedro troca passes olha aí faz a marcação ali a equipe do Leafs a bola sai pela linha lateral posse de bola pra equipe do primeira linha ih rapaz o que foi que aconteceu aí Bruno alguma coisa com o Raissá lembrando que as semifinais foram disputadas hoje tá e o Raissá acabou de jogar uma partida aqui uma semifinal jogou o jogo todinho não saia pra descansar nem um minuto e agora claro o corpo pede descanso pediu pra dar uma quietada ali olha o primeira linha chegando com o perigo atenção foi derrubado ali o jogador deu vantagem vai pra cima esse é o Pedro faz a marcação a equipe do Leafs ali o Neto fez a falta é falta pra equipe do Leafs fazer a cobrança Tribuna Livre TV e aí já votou no seu jogador seu melhor jogador da partida vai lá no nosso Instagram arroba Tribuna Livre TV web vota no seu melhor jogador da partida aproveita e segue a gente lá no Instagram é o troféu Tribuna Livre TV o melhor jogador da final sub 17 Muita gente votando aí Bruno Muita gente aqui já fez a sua votação vamos aqui conferir como é que está a prévia enquanto o jogo está parado ali rapidamente vamos lá vamos lá respostas muito bem mais de 400 pessoas já voltaram aqui quem está ganhando por enquanto é o Pedro do time do Leafs tá não do primeira linha desculpa Pedro do primeira linha com 47 42% logo atrás vem o Vitório do Leafs olha aí é o primeira linha chegando para a defesa ali do Arthur vem para o jogo a equipe do Leafs trabalhando em velocidade com o Vitório vai para cima para a marcação atenção recebe ali o Fabrício bola sai pela linha lateral posse de bola para a equipe do Leafs 2 a 1 vai vencendo o jogo a equipe do primeira linha na verdade que nenhum dos dois times se destacou tanto assim para a gente mostrar aqui olha o Leafs chegando com o Vitório olha a enfiada de bola atenção que golaço quase um golaço ali do Estevam já estava pronto para gritar gol aqui Bruno gritou né estava pronto não gritou olha que lance do Rafinha mais um olha o Leafs chegando com o perigo foi empurrado foi empurrado aí o Fabrício falta em cima dele Bruno fez todo o movimento de empurrão aqui o jogador do time do primeira linha e conseguiu uma falta ali bem próximo do gol tempo cinco faltas viu partir da próxima é direto cinco faltas desculpa rapaz o Malfe levou todo mundo mesmo deu muita gente a equipe do Malfe foi embora a equipe do Malfe levou todo mundo comissão técnica grande que beleza é falta perigosa para a equipe do Leafs está ali o Fabrício e o Guilherme atenção autoriza o árbitro Guilherme para a bola tem toda a tabela ali com o Franklin atento ali a defesa colocou a bola para fora olha o Leafs domínio vitório marcação ali vem com ela João o Rafinha vem para o jogo a equipe do Leafs perdeu a bola atenção olha o primeiro a linha chegando com o Ibson com o Ibson não com o Estevam o técnico agora se estressou ali com o número 10 acabou tirando ele da quadra o Fabrício e fim de primeiro tempo dois para o primeira linha um para o Leafs vai pegar um com o jogador Bruno está cansado né cara o pessoal está aí desde manhã meu amigo Jota está cochilando aqui deixa os caras fazer a resenha ali muito bem placar justo Álvaro olha eu acho que o placar é justo o jogo começou muito apertado igual mas eu acredito que o primeira linha ele reagiu mais mostrou que tem um conjunto maior e eu acho que a grande diferença foi o goleiro eu não sei se é porque eu fui goleiro mas valorizei muito porque ele é um goleiro linha constante vamos dizer assim ele é goleiro e vai para a linha participa muito participa muito não é aquele jogador que é colocado como goleiro ele é goleiro e goleiro linha então ele deve ter esse treinamento aí eu acho interessante que os técnicos façam isso porque é uma necessidade hoje você vê que ele ainda não colocou em perigo hora nenhuma o time né e aí a gente viu aí vários lances da participação dele vários lançamentos que ele dá de mão dá de pé que periga muito o gol né Robson dos goleiros que eu vi jogando em linha esse o Rafinha que está fazendo realmente esse papel os outros goleiros saiam pela linha lateral jogando pelas laterais dando perigo perdendo a bola e consequentemente tomando o gol demonstrando o desespero isso o Rafinha não o Rafinha ele joga com inteligência ali pelo meio ocupando aquela parte ali do meio da quadra além de ser um cara que dá bons lançamentos de pé e bons lançamentos de mão também eu acho que é muito importante o goleiro que sabe lançar o goleiro que sabe lançar com a mão ele no mínimo dois três lances ele conseguiu de mão colocar o pivô na área é importante também o lançamento de mão e às vezes também que ele precisou utilizar o pé ele o fez muito bem então eu destacaria ele nessa função por pouco não saiu mais um gol do primeira linha com o lançamento do Rafinha então eu destacaria aí esse goleiro linha diferenciado dos outros que nós assistimos nas outras partidas a gente geralmente entra o cara que não é goleiro o cara é jogador entra no desespero vai pra frente a gente viu aí rapidinho leva dois três gols e não conseguiu aí o intento já o Rafinha hoje demonstrou que nesse estilo que ele está fazendo eu acho que funciona Álvaro foi não Bruno o Guilherme também da equipe do Leafs Ladana lá de Palmeira dos Índios ele se destacou bastante nas semifinais porque ele fez essa função de goleiro linha e ao contrário de muitos outros que a gente viu passar por aqui pelo campeonato também foi muito bem o pessoal gostou bastante dele nos comentários e agora parece-me que ele vai entrar novamente como goleiro linha o número 12 o Guilherme ele deu entrevista pra gente disse que começou como goleiro mas depois se firmou mesmo foi na linha e agora volta pro gol vai fazer aquele velho bom e velho o Guilherme agora a partir de todo o segundo tempo é uma tática usada é mas vamos ver se vai dar resultado nesse segundo tempo tá? Robinson Moreno que beleza olha só a Miria Sá tirou uma foto aí na sua casa assistindo o jogo aqui acompanhando o jogo pelo Tribuna Livre TV me marcou aqui que beleza um forte abraço aí pra Miria Sá legal né? ela tá assistindo na TVzona lá dela na telona da casa dela pelo que a gente tá vendo aí que beleza entrou no YouTube TV Smart você pode fazer isso também entra aí na sua telona fica assistindo na sua sala aí tranquilo aí deitado no seu sofazão assistindo aí o jogo comendo uma pipoquinha isso e assistindo o campeonato alagoano de futsal muito bem marcou a gente também um abraço aí a gente viu ela comenta muito aqui a transmissão da gente e pela primeira vez a gente viu o rosto dela né? bem bacana isso aí a interação do público um abraço a todos os corinthianos da família do Raiz Sá ela é daqui? de São Miguel? não não é mãe do Raiz Sá número 6 esse aqui ó ah que bom esse aqui ó ok que beleza faz igual a Miria Sá ligada aqui no Tribuna Livre TV tira sua foto também faz igual a Miria Sá participa aqui com a gente tira sua foto marca a gente aí no Tribuna Livre TV e também pode me marcar se ficar à vontade tá bom? Robson.locutor Robson fala Bruno antes de começar rapidamente aqui o segundo tempo vamos aqui pra uma breve rapidamente o Vitório virou o jogo viu? Vitório tá com 43% agora na eleição de melhor da partida com 24% tá o Pedro do primeira linha o Vitório do Liffes tá e em terceiro com 12% o Neto do primeira linha tá certo? é importante aí que os torcedores participem né? votem aí no jogador que você acha que é o melhor jogador da partida ele vai ganhar o troféu Tribuna Livre TV e começa o segundo tempo pra você ligado aqui no Tribuna Livre TV vem pro jogo a equipe do Liffes trabalhando a bola com o Raíssa sua mãe ligada aqui no Tribuna Livre TV vem pro jogo Raíssa vai pra cima olha o Liffes chegando com o Ibson é posse de bola pra equipe do primeira linha olha aí o Liffes chegando com o perigo atenção tentou o toque ali o Fabrício a bola vai se perdendo pela linha de fundo é posse de bola pra equipe do primeira linha jogando ali com o Rafinha essa jogada aí é perigosa teve que sair no chutão porque foi na pressão aí hein Bruno é rapaz teve que sair ali bola pro mato porque o jogo é de campeonato né rapaz vai vencendo o jogo o primeira linha por 2 a 1 você tá aprendendo com o Józ hein as suas pérolas essas pérolas aí andando muito com o Józ tá treinando em casa todo dia ele que beleza olha o Liffes Raíssa recebe aqui no meio vai pra cima olha aí o chute chegou com o perigo ali camisa número 12 do 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 Liffes é o Guilherme o professor acabou de dizer que olha o Liffes chegando com o perigo atenção vai sobrar pra o Raíssa tentou o toque ali o Franklin uma bela jogada ali do Liffes vem pro jogo a equipe do primeiro ali perdeu a bola olha o Ibson passa perto do gol do Rafinha essa bola hein Bruno é rapaz baixou a cabeça se ele tivesse visto o Raíssa chegando aqui tocado nele ia ficar cara com o goleiro tentou o chute sentiu confiança mas acabou não acertando o gol do nosso goleiro lá né e vem pro jogo a equipe do primeiro linha trabalhando a bola ali pelo lado esquerdo tentou inverter a jogada aqui pra o Henri sem sucesso vem pro jogo a equipe do Liffes trabalha a bola abre a jogada com o Ibson melhor ali pra o Estevam que fez o corte esse é o Pedro ó o João faz a marcação pressão ali a equipe do Liffes Rafinha que beleza que toque chegou ali pra desfazer a confusão mais um belo lançamento o Franklin que lançamento do goleiro Rafinha é característico de dar uma bicicleta aquela matada no peito só tava esperando a bicicleta ali o jogador chegou antes e conseguiu tirar olha o Liffes chegando vai pra cima atenção olha o chute o Rafinha ligado voltou rápido ali o goleiro Rafinha veio pro jogo a equipe do primeira linha trabalhando a bola ali pelo lado esquerdo saiu da jogada atenção que golaço Estevam gol do primeira linha Estevam saiu no meio de dois tirou do goleiro e mandou pro fundo da Redim Bruno sacanagem na jogada que fez o nosso filho do Estevam conseguiu tirar de dois jogadores com um díblio ali curto simples estilo futsal meteu na saída do goleirão e fez agora o time do primeiro ele tá com 3x1 e vem pra cima pra mais que golaço em Álvaro Guimarães um golaço um golaço muito bom gol 3x1 se distancia um pouco abre um pouco aí o placar e a gente já vê aí como o Bruno já tinha destacado no intervalo o goleiro linha começa a funcionar aqui no time do Lips e vem pro jogo esse é o Guilherme vai trabalhando a jogada da equipe do Lips Vitório tentou o toque ali pra o Franklin a bola vai se perdendo pela linha lateral posse de bola pra equipe do primeira linha que vai vencer o jogo por 3x1 você ligado aqui no Tribuna Livre TV já voltou no melhor jogador da partida olha aí o Rafinha vai lá no nosso Instagram arroba Tribuna Livre TV Web vota no melhor jogador da partida lá vem o Lips com perigo ali com o Raíssa puxou pro meio andou ali no cantinho atento o goleiro Rafinha faz a defesa saiu a bola aqui no lateral lateral pra equipe do Lips trabalha a bola ali pelo lado direito esse é o Guilherme vai o Raíssa vem pro jogo Vitório faz reversão de jogada olha o Guilherme que isso amigo chutou bola chutou jogador chutou todo mundo é aquele zagueirão de usina que a gente chamava é isso rapaz bota a cara Bruno aí nossa senhora eu machuquei daqui rapaz o Bruno com essa canela dele seca não sobrava nada é se pede ferro aí não aguenta não é isso ficou ali ó olha agora vai aquele velho spray milagroso né o cara coloca ali o cara fica bonzinho mas com esse chute aí nem tem spray que dê jeito o cara senta o geladinho a dor do gelado ali o jogador o João da equipe do primeira linha é muito bem muito bem vai votando no melhor jogador da partida vai no nosso instagram arroba tribunalivre tv tem muita gente votando aí Bruno mais de 1600 votos até o momento se inscreve no nosso canal dá aquele joinha compartilha aí com a galera ativa as notificações e fique por dentro de tudo que rola no tribunalivre tv fala Álvaro não não tranquilo tava só observando aqui participação olha o Livre chegando ali com o Raíssa passou perto dessa bola topado o nosso chat chat aí muita gente participando ao vivo deixando aí o seu recado né que é muito legal isso todo mundo ligado todo mundo participando do nosso chat ao vivo aqui no youtube aproveitar que a bola tá aqui no campo de defesa e mandar um abraço um feliz aniversário pro Gletts né pro professor Gletts Alvacir 41 anos de idade tá esperando até agora a festa de surpresa dele coitado que beleza que maldade olha a bola sobrando ali pro goleiro Rafinha ser ligado aqui no tribunalivre tv o Pedro o Vito Bianca deixa eu ver quem mais Gabriel 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 Gomes Deusin tv também ligado aqui com a gente vem pro jogo o Leafs trabalha a bola com o Franklin vai pra cima atenção olha o Leafs chegando vai perdendo o jogo por 3 a 1 olha o Vitória e sobrou pra o Raí a bola bate ali na defesa uma chance incrível o Raíssa teve agora Guilherme olha o explode ali na defesa olha o toque do Pedro tentou ali um toque de cobertura sem sucesso a bola saiu pela linha lateral posse de bola pra equipe do Leafs Álvaro muito bom Álvaro cadê o Álvaro eu tô aqui meu jovem não entendi por nenhum a Priscila não gostou do seu comentário tá chamando minha canela de seca canela seca a Priscila não gostou não depois você se resolve com ela aí mas é verdade é pura verdade tinha sobrado muita coisa não dessa canela seca olha o Bully vem pro jogo o Bruno é nova geração é a geração do Bully olha o primeira linha chegando com perigo atenção sobrou ali pra o Cauã ganhou um lateral Cauã que jogou pelo sub-15 jogou quase o tempo todo muito bem e agora tá aí ajudando o sub-17 vem pro jogo olha aí tenta a tabelinha ali o Anri com o Cauã a bola sai pela linha lateral posse de bola pra equipe do primeira linha volta o jogo com o Rafinha aí Rafinha tribuna livre TV transmitindo todas as finais do campeonato alagoano de futsal 2020 vem o Lifs recebe recebe recebeu ali o Ibson trabalha a bola Raíssar esse é o Vitório olha o Raí tentou sair da marcação ali do Anri é mais um lateral pra equipe do Lifs fazer a cobrança é escanteio na verdade Vitório Ibson Guilherme olha aí Guilherme saiu jogando errado pra fazer o corte ali o Vitório e vem o Cauã vai pra cima na marcação atenção ele é habilidoso já passou pelo primeiro olha aí o Cauã novamente na marcação ali o Ibson Ih rapaz chegou forte ali o o Estevam e sai jogando a equipe do Lifs já passou pelo primeiro o Ibson vai pra cima na marcação atenção olha aí o Lifs chegando faz o corte o Estevam sobrou atenção olha o chute ali do Fabrício foi por cima do gol e vai jogando em velocidade vai pra cima Estevam vai pra cima na marcação atenção pra defesa fácil ali do Arthur do Guilherme olha o chute ali do Vitório é começou a pegar fogo agora viu Robson uma coisa interessante que eu acabei de ver aqui que as transmissões da manhã deu 13 mil pessoas assistindo total 13 mil? 13 mil pessoas que beleza lembrando esse pessoal não é Bruno que na segunda-feira a gente vai ter todo esse resumo lá na Tribuna Livre TV nosso programa começa das 7 horas da manhã e vai até as 10 horas e aí a gente tem as notícias do esporte que o Bruno apresenta a gente vai ter aí todos esses resultados todos esses gols então vocês estão acompanhando aí na segunda-feira se liga de 7 às 10 na Tribuna Livre TV através do nosso é Youtube Youtube muito bem vai ter muito trabalho aí o Bruno esse final de semana não é isso rapaz ele não fez nada esses dias que beleza e o pessoal quer as postagens lá no Instagram olha o Leafs chegando hein Bruno é ele falando e eu chorando aqui é só esperando os gols lá no Instagram pra compartilhar com a galera que beleza lá vem o Leafs trabalhando a bola olha o Ibson perdeu a bola para o Estevão vai para cima atenção sobrou ali para o goleiro Guilherme vem para o jogo a equipe do Leafs trabalha a bola vai perdendo o jogo por 3 a 1 vai trocando passes mas a marcação ali a equipe do primeira linha chegou ali para o Abafa o João é tempo tem uns minutos aí Bruno vamos lá como é que o pessoal faz para votar você que está nos assistindo você que está acompanhando o programa é a Tribuna Livre TV a transmissão do jogo você pode escolher nessa partida aquele que você acha que é o melhor jogador ele vai ganhar aí o troféu Tribuna Livre TV ele é o jogador da final sub-17 então vai lá no nosso Instagram Tribuna Livre TV Web arroba Tribuna Livre TV Web vai estar lá você vai poder votar e escolher aquele jogador que você acha que é o melhor dessa partida ele vai ganhar esse troféu no final do jogo eu estou vendo 3 troféus aqui tem mais 3 jogos? não mais 2 jogos depois desse feminino os 2 femininos então isso e aí depois estão arrumando mais 3 jogos para a gente ficar aqui até umas 2, 3 horas da manhã vai ter depois o desafio árbitros contra a imprensa que beleza eu estou bem eu pego o Soró bota a federação também porque aí a gente bota a Serrocha no gol olha só o técnico aqui do Leafs é meio chatinho aqui já brigou com o juiz aqui por conta do tempo afirmando que eles não estão parando o tempo que ele está marcando aqui está dando tempo diferente já levou uma bronca aqui mas continua aqui no banco de reserva dando orientação para o seu time oferecimento de farmácia melhor preço a farmácia melhor preço oferece uma grande variedade de medicamentos e com preço acessível estamos localizados na principal do Hélio Jatobá em frente a UPA e ao lado da Igreja Batista fone zap 9 9 6 23 0 2 64 vamos para o jogo olha o Rafinha tenta o toque de profundidade vai sobrando atenção olha o chute olha o chute ali do Cauã passou perto essa bola no goleiro Arthur quase que chega ali no cantinho tirou tanto do gol que também tirou do goleiro aquela velha história olha aí não passou e vem para o jogo a equipe do Leafs trabalhando a bola com o Vitório boa bola e aí garoto falta marcado o Vitório veio caindo desde aqui quase que o meio de quadra ficou na vantagem pois é né mas o juiz foi aquele apito nervoso estava com o apito na boca acabou apitando aí falta para a equipe do Leafs o Vitório eu acho que agora vai promete pegar essa bola botar debaixo do braço e tentar resolver aí ou tentar resolver por si só o Vitório que é um dos destaques dessa equipe aí junto com o nosso Raíssar tem também o Guilherme que como goleiro linha também está se destacando bastante e vamos ver se o time do Leafs consegue empatar essa partida aí que está 3 a 1 para o primeiro linha tá certo ele está bem aí como um dos primeiros colocados aí como o melhor jogador exatamente como o melhor jogador primeira linha que vai com esse resultado vencendo a sua segunda final hoje né e vem o Leafs olha a jogada ali pelo lado direito com o Ibson vai para cima Guilherme e Guilherme olha o vacilo do Guilherme foi derrubado ali falta fez a falta para poder voltar para o gol quando tem esse Guarulhinha assim o nosso César que estava aqui hoje mais cedo ele explicou um pouquinho mas ele é especialista lá os times de Teotônio Vilela são os pioneiros aqui em Alagoas pelo menos foi o que eu vi né utilizar muito bem o Guarulhinha que passe lá vem o primeira linha trabalhando a bola chute cruzado sobra para Cauã é incrível os lançamentos que o Rafinha dá viu eu estou prestando muito preciso com a mão com o pé e lá vem o Leafs adiantou a bola demais vai sobrar ali que gol rapaz vou falar do Rafinha viu gol e que golaço do Rafinha pegou o goleiro de surpresa mandou um foguete ali um balão e essa bola entrou bonito hein Bruno que chute que golaço o Rafinha chutou lá da quadra quase que da quadra dele conseguiu surpreender o goleiro do time do Leafs e fez 4 a 1 mas rapaz se o gol bonito valesse mais esse com certeza valia pelo menos uns 3 e o Robson Moreno que golaço do Rafinha olha o Leafs chegando com o perigo atenção para a defesa ali do Rafinha Rafinha está entre os melhores aí na votação Bruno vou conferir aqui viu olha a primeira linha saindo jogando ali na defesa vai para cima recebe o João a marcação ali o Vitório Pedro que metida de bola atenção olha o toque chute cruzar do Ali do Henry passou direto ali o Daniel mais uma grande oportunidade de gol da equipe do primeira linha lá vem o Leafs vem para o jogo olha o Leafs chegando com o Leafs Guilherme recebe vai trocando passes tempo Bruno olha o Leafs chegando com o perigo ali é lateral é lateral para a equipe do Leafs Guilherme olha o chute do Guilherme sai jogando a equipe do primeira linha faltam em sete minutos não tem jogo ainda microfone aberto aí viu lá vem para o jogo lá vem para o jogo a equipe do Leafs troca passes ali olha o Leafs chegando com o perigo sobrou ali para o Raíssa bola explode na defesa evita sair do Raí ao Vitório Raí recebe vai limpar volta o jogo ali com o Guilherme Guilherme abre a jogada ali com o Ibson vai limpar daí o Guilherme recebe o Fabrício vai sobrar para o Ibson atenção limpou bateu que golaço gol do Leafs e que golaço do Ibson recebeu no meio mandou na gaveta sem chances ali para o goleiro Rafinha diminuindo o marcador hein Bruno puxou para o meio meteu o petardo de esquerda sem chances para o Rafinha já foi lá voou mas não achou nada gol para o time do Leafs Ladana e agora diminuiu para a capa 4 a 2 uma sapatada na gaveta hein Álvaro golaço indefensável indefensável aí para o goleiro Rafinha é muito bom olha o primeira linha chegando vai para cima foi derrubado ali o jogador o Neto é falta em cima dele vou ser ligado aqui no Tribuna Livre TV vai compartilhando aí no nosso canal depois desse jogo tem mais dois jogos femininos as meninas as deusas do futsal olha só Robson peraí depois da foto com narração de Né Erivan Donário olha primeira linha chegando trabalha a bola com João recebe ali troca passos aqui do primeira linha 4x2 vai marcando o placar aqui no ginásio José de Medeiros a prata é a final do sub-17 campeonato alagoano de futsal 2020 Robson fala Bruno lembrando que o Leaf Sladana foi o último time a fazer o jogo da semifinal e estão sentindo muito isso porque estão dando aqueles sinais de cansaço como foi o último time tiveram menos tempo a descansar que o primeira linha por exemplo uma ligação direta deixa que eu deixo esse é sinal de cansaço do Leaf Sladana que acabou se prejudicando por conta disso olha aí as meninas já chegando aqui no ginásio José de Medeiros a prata para daqui a pouco a bola vai rolar para o futebol feminino atenção você torcedor daqui a pouco as mulheres vão comandar a quadra aqui no ginásio José de Medeiros a prata olha a primeira linha trocando passes vai vencendo o jogo por 4x2 tempo Bruno está aberto um pouco nublado eu vou falando que ele está andando muito com o Josa olha o chute de longe o cara tem dois professores bons o Josa e o Jota vem para o jogo a equipe do Leafs vai para cima atenção olha o chute para a defesa do Rafinha se o Leafs faz o gol agora vai pegar fogo esse final troca passes da equipe do primeira linha lateral para a equipe do Leafs vem chegando com o perigo ali pelo lado direito volta o jogo com o Guilherme atenção vai daí Guilherme prefere fazer o toque aí Sá recebe aqui pelo lado esquerdo toca o jogo ali pelo meio olha o Leafs chegando não está morto o Leafs não olha o Leafs vitório se fecha ali como pode a equipe do primeira linha é a final do sub 17 do campeonato alagoano de futsal olha o Leafs chegando atenção vem pela linha de fundo faz a marcação ali o João ali vai sobrando para o goleiro Guilherme da equipe do Leafs vem para o jogo olha o Raí sem perigo ali para o goleiro Rafinha Bruno ainda dá tempo de votar Bruno como é que está aí o placar rapaz tem mais de 3 mil respostas aqui nessa agora de novo manda o Jota ficar quieto aí que está pavazando tudo aqui o que ele está dizendo Vitório está na frente com 56% em segundo está o Pedro do primeira linha em terceiro está o nosso da equipe do primeira linha bola vai saindo pela linha lateral posse de bola para a equipe do Leafs fazer a cobrança volta o jogo com o Guilherme ser ligado aqui no Tribuna Livre TV está assistindo o jogo tira uma foto aí na frente da sua TV e marca a gente aí no Instagram arroba Tribuna Livre TV web e arroba Robson.locutor lá vem o Leafs chegando com o Raí a bola desviada é escanteio para a equipe do Leafs aí você acompanhando lá vem toca toca errado olha o primeira linha chegando com perigo lá vai vai para cima na marcação o João foi derrubado foi falta Bruno? falta muita falta o técnico falou que força Franklin acho que ele foi com demais força acabou derrubando o jogador do primeiro na linha falta daqui a pouquinho tem a final do futsal feminino e as musas já se encontram por aqui no ginásio José de Medeiros a Prato sub 20 adulto no feminino daqui a pouquinho no comando de Eri Vandonário lá vem o primeira linha trabalhando a bola ali com o Pedro Pedro não é o Pedro isso ih rapaz dá uma valorizada ali o jogador do primeira linha o Henri o Henri olha o Rafinha olha a bobeada ali do Leaf é posse de bola para a equipe do Leaf sai jogando em velocidade atenção Raí boa bola atenção olha o gol gol do Leaf na bobeada na bobeada ali da defesa do primeira linha o Leaf sai jogando na tabelinha para botar fogo no jogo olha o Leaf novamente e vai para a jogada atenção saiu rasgando ali o Pedro foi falta o que foi que aconteceu aí Bruno falta a foto do Estevam já está levando o cartãozinho amarelo aí o nosso querido Raí pediu para parar o tempo aqui para a banca e eu falei se fizer um gol vai pegar fogo esse final de jogo aqui e agora foi uma jogada bem trabalhada do time do Leaf olha o Guilherme chegando olha o Leaf pode empatar no jogo para a defesa do Rafinha tempo Bruno é poste de bola para a equipe do Leaf falta um minuto um minuto para o fim da partida tudo pode acontecer lá vem o Leaf olha o Raí olha o chute a bola explode na defesa vai sobrar para o Vitório atenção olha o Leaf chegando afasta ali o Pedro vai sobrar para o Guilherme e rapaz olha o Guilherme lá vem o Leaf chegando em busca do empate a bola sobrou ali para o Rafinha demorou muito a saída do Rafinha sem goleiro a equipe do Leaf demorou muito o Rafinha grande possibilidade do segundo gol do Rafinha para fechar o caixão na verdade aí rapaz segura a bola está ganhando segura a bola espera os caras e vem para o jogo o Leaf cobrança de lateral Vitório recebe o Raíssar você torcedor ligado aqui no Tribuna Livre TV olha o Raí recebe pelo meio agora o Guilherme aqui pelo lado esquerdo vai para cima se fecha como pode a equipe do primeira linha atenção torcedor vem com a gente ao Tribuna Livre TV a final do Sub-17 olha o Leaf chegando atenção limpou a jogada o Raí olha o toque olha o gol do empate do Leaf para empatar o jogo no fim da partida eu falei que tudo podia acontecer e aconteceu na bobeada da defesa o Leaf empate e vem para o jogo novamente e vem de papo aqui no ginásio José de Medeiros a Prato que jogo meu amigo rapaz é muita emoção viu rapaz é muita emoção o Bruno cantou a bola que se tem mais um gol aí a coisa ia pegar fogo pegou empate quer dizer agora a gente vai para a penalidade máxima né falta um pouco de calma no time do primeira linha né eles tinham que ter segurado mais a bola eles estavam com um placar elástico 4x1 era um um placar tranquilo terminou aí se desesperando no final quando levaram o terceiro gol foi uma ducha fria né a gente viu que os jogadores baixaram a cabeça então faltou ali também o técnico a comissão levantar a moral dos caras faltava muito pouco faltava segundos para acabar o jogo não sei se tinha perdido de tempo ainda se tivesse seria uma boa pedida para dar uma acalmada isso isso pois é pênaltis é bom para quem não torce para nenhum dos dois lados como no nosso caso vai ser legal para poder assistir os pênaltis entre Lift, Ladana e o primeiro linha Álvaro aí o que acontece agora o time do Lift ele vai com uma força maior ele foi buscar já ninguém acreditava mais e ele foi buscar então ele vai para os pênaltis com uma moral um pouco maior vamos ver o que acontece um empate heróico da equipe do Lift e vamos com o Bruno aí a força mental que o Lift vai agora para esses pênaltis é incrível vão com o coração na chuteira fizeram aquela reunião particular dos dois equipes antes de definir quem vai bater os próprios técnicos definem na hora por isso que a gente não pega a ordem da batida durante a cobrança o nosso querido Robson Moreno vai falando e enquanto isso a votação está rolando está certo temos mais de 3.500 pessoas já participando então pode participar até o final dos pênaltis a gente vai deixar até o final dos pênaltis convidado a jogada foi tão rápida que eu fiquei na dúvida foi o Vitório que fez o gol do empate eu também fiquei na dúvida porque tem o Vitório número 11 que são bem parecidos procura aí para a gente é foi do 11 foi do 11 foi o Franklin na verdade o Vitório também estava na jogada estava na jogada por isso que confundiu ali os dois mais uma um empate que quase ninguém acreditava em Álvaro é verdade é um empate que foram buscar aí na força na garra na garra incrível como o Bruno falou primeira linha participa da terceira final não é isso Bruno? a terceira final ganhou uma e perdeu a outra e está nessa agora está nessa agora mas parabéns ao time que colocou nas várias nas várias categorias que chegaram a semifinal e a final então parabéns aí ao time de Arapiraca a primeira linha o sub-20 do primeira linha chegou na semifinal mas também foi desclassificado e estamos aqui agora com o último a última participação da primeira linha lá de Arapiraca no campeonato Alagoa de Futsal e o Leafs também o Leafs que vem atrás o Leafs que vem atrás agora do tricampeonato ganhou 17 em 18 perdeu em 19 e vem agora em 20 em 2020 para tentar essa vitória esse tricampeonato tá certo? vamos ver se eles vão trocar de goleiro da outra vez o Leafs não trocou de goleiro acho que é a segunda vez que eles vão para para pênaltis nas semifinales parece que foi pênaltis também quer confirmar a informação? muito bem vamos para as cobranças de pênaltis que jogo meu amigo jogo digno de uma final de uma final de campeonato alagoano de futsal muito bem jogado está de parabéns aí as duas equipes parece que o primeira linha vai trocar de goleiro Bruno? vai manter o Guilherme ali no gol né? o Guilherme número 12 o Guilherme do primeira linha? não do Leafs do Leafs do Leafs o primeira linha confirmou o goleiro mesmo? é a segunda vez tá? o Leafs realmente na semifinal foi para os pênaltis de novo foi para os pênaltis e agora vai para os pênaltis novamente tá? e o primeira linha vai com o número 77 Gustavo vai com o Gustavo lá para o gol é tática isso aí é tática normalmente muitas pessoas não gostam porque o goleiro pode estar frio e tal mas é tática muitas pessoas usam isso o goleiro às vezes é melhor nos pênaltis então eles preferem mudar é maior também ele treina mais isso aconteceu muito com a Irmandade no campeonato Miguelense do ano passado quem ia para o gol na cobrança de pênalti era o Jamerson exatamente exatamente então bem parecido com a tática utilizada pelo time do Irmandade agora quem vai utilizar também é o time do primeira linha lembrando que o Mireiro tem três goleiros à sua disposição três que beleza até porque o Rafinha é pequenininho exatamente e prejudica muito nas bolas altas ele vai ter que pular usar mais força muito bem primeira linha vai para a primeira cobrança está ali na bola camisa número 10 o João é o João contra o Guilherme você ligado aqui no Tribuna Livre TV vai começar as cobranças de pênaltis um empate heróico que a equipe do Leafs foi buscar no finalzinho está ali na cobrança o João vai autorizar o árbitro atenção João na bola pé esquerdo bateu perdeu foi gol foi gol gol da equipe do primeira linha pegou pegou foi gol a bola bateu em cima e o Guilherme na cobrança o Guilherme vai novamente e o Guilherme na cobrança ali para o Leafs no gol ali está o Gustavo camisa número 77 lá vai o Guilherme atenção vai autorizar o árbitro para a bola Guilherme está lá dentro gol gol do Leafs tudo igual neste momento e agora vai o capitão da equipe do primeira linha o Pedro jogou muito hein fez uma grande partida o Pedro camisa número 8 do primeira linha ele contra o Guilherme é a segunda cobrança alô você torcedor vem com a gente vem com o Tribuna Livre TV atenção vai para a bola Pedro atenção bateu está lá dentro gol do primeira linha e agora para a bola o Raíssa sua mãe Miriam Sá na torcida para o seu filhão Raíssa camisa número 6 da equipe do Leafs no gol ali está o Gustavo camisa número 77 Raíssa Raíssa na bola autoriza o árbitro partiu Raíssa atenção bateu defendeu Gustavo mandou no canto Gustavo foi lá e buscou uma grande defesa do Gustavo logo o Raíssa jogou tanto que maldade pênalti não é brincadeira não e na cobrança me ajuda aí Bruno número 3 Estevão Estevão na cobrança camisa número 3 do primeira linha é a terceira cobrança atenção foi para a bola bateu está lá dentro gol do primeira linha craque vitório o goleiro ainda o goleiro ainda bola bateu no goleiro bateu no goleiro e entrou olha o vitório na cobrança é a terceira cobrança do Leafs atenção para a bola vitório está lá dentro gol do Leafs 3 a 2 3 a 2 para o primeira linha Rafinha e o Rafinha na cobrança o goleiro Rafinha fez uma brilhante partida Rafinha na cobrança é a quarta cobrança do primeira linha atenção vai para a bola Rafinha bateu está lá dentro gol do primeira linha mandou um foguete ali no meio do gol sem chances para o goleiro Guilherme se perder acaba se perder acaba vai para a bola ali o camisa número 11 o Franklin que fez o gol do empate no finalzinho atenção Franklin na bola bateu no travessão perdeu é campeão a primeira linha primeira linha campeão do campeonato alagoano de futsal sub-17 faz a festa os jogadores aqui no ginásio José de Medeiros a prato foi buscar o empate no finalzinho a equipe do Leafs mas nos pênaltis perdeu duas vamos ver o resultado da votação quantas pessoas votaram qual foi o resultado é rapaz o resultado foi que o Vitório foi o grande vencedor vamos ver quem é que vota aqui também né o Raí está em lágrimas aqui nesse exato momento depois da derrota vamos lá Bruno Vitório Vitório foi o grande vencedor aqui pela votação popular Álvaro Guimarães em quem você vota vou votar no goleirão no Rafinha Rafinha Robson Moreno olha só eu vou ficar com Pedro capitão do primeira linha repete Pedro capitão do primeira linha então tem três aí quem desempata então seria o voto de Minerva né vou votar aqui o nosso querido sim está descendo Jair vou votar aqui o nosso querido Vitório está certo vou seguir o relator vou votar no Vitório que foi escolhido também o craque da torcida tá bom então chamar aqui Álvaro Guimarães está vindo aí para entregar o prêmio de melhor jogador da partida para o Vitório merece o pessoal do Leipzig jogou muita bola conseguiu chegar até aqui depois de uma disputa de pênaltis espetacular na semifinais e agora perderam a final mas perderam de cabeça erguida aí fazendo aquele gol no finalzinho foi bem bacana de assistir essa partida tá bom o pessoal está fazendo uma resinha ali no meio do campo estamos aqui com Álvaro Guimarães que jogo hein Álvaro você deveria trazer no microfone grande jogo não dá para escutar estamos aqui esperando né Álvaro Guimarães a entrega aqui do melhor jogador na final sub-20 fazendo aquela resinha ali no meio do campo e também vai ter entrega do troféu ali do troféu Bruno Robson está se encaminhando para aí para entregar o troféu Bruno Álvaro está vindo aqui e o Robson está indo aí para entregar o troféu do vice-campeão grande Robson Moreno bom, está aqui escolhido está tudo ok aí Jota está ouvindo? bom, escolhido aqui como o melhor jogador da partida final do sub-17 o vitório uma bela partida a gente sabe você está chateado você queria o campeonato mas o que você achou aí da partida? é, a gente começou bem né saímos na frente do placar mas erro nosso erro meu também ali no primeiro gol assumo deixamos sofremos os 12 gols sofremos o terceiro gol mas a gente foi lá buscou o empate mas infelicidade da gente e acabamos perdendo nos pênaltos mas aí você teve uma votação expressiva tivemos mais de 3 mil votos não é isso? mais de 4 mil votos você teve mais de 50% dos votos e você também aí teve a votação também dos nossos colaboradores então vou pedir para o nosso Roberson Moreno fazer a entrega aí do troféu do melhor jogador da partida parabéns parabéns muito bom quem vem aqui Bruno meu amigo Jota acabamos de entregar aí o troféu do melhor jogador da partida o Vitório número 8 jogou muita bola jogou muita bola mesmo tendo perdido aí a final a gente vê o time está muito triste muita gente chorando lá mas parabéns aí né Jota ao jogador Vitório que teve uma excelente votação exatamente Álvaro é o Tribuna Livre TV e ainda faltam as entregas Roberson você vai entregar o troféu cara ainda de de vice-campeão o Álvaro que entrega o troféu de campeão não porque não você vai-se embora né o Erivan daqui a pouco chega agora a gente vai descansar um pouco né pois é está sendo entregue ali os sendo feita a premiação o Álvaro Guimarães está lá representado do Tribuna Livre TV e que está nessa parceria junto com a Federação Alagoana de Futsal para tentar alavancar esse esporte que é o mais jogado do estado de Alagoas então segura aí que vem muito mais coisas boas no final daqui para daqui para para o ano que vem né o ano que vem tomara que a pandemia seja controlada e que a vacina chegue e que todo ano possa seguir a vida sem medo de ser feliz e o Tribuna Livre vai estar aí aberto disponível para andar em qualquer cidade por aí para levar informação e transmitir o bom do futsal nós tivemos aqui grandes jogos hoje o dia todinho ainda temos aí dois jogos de futsal feminino claro se a gente botou os meninos para jogar desde oito horas as mulheres não podem ficar de fora então daqui a partir das dezenove e trinta nós estaremos aí com as mulheres as mulheres jogando o fino da bola não é isso Bruno exatamente link novo viu vamos para o terceiro link no dia tá certo vamos fazer um link especialmente para as mulheres que vão disputar as duas finais tá bom já atacava o cante quase que eu falei o Robson me diga uma coisa a gente vai esperar a premiação para poder tirar esse link né já já vamos derrubar o link derrubar é fogo né já vamos parar o link para depois a gente fazer um novo porque as dezenove horas começa mas antes eu queria agradecer o Robson Morena que foi a última participação do Robson não é Robson Morena vai morrer Robson no campeonato Alagoa de 2020 ah sim tá certo ele vai ter que não mas já pensou se é federação o pessoal quer que você vá transmitir vai ter que ir também vai ter que ir mas por agora for now for now o nosso querido Robson Morena se despede aqui do campeonato Alagoa de 2020 brilhantemente muito obrigado do nosso querido Robson Moreno e espero você nas próximas ocasiões e Robson eu que agradeço agradeço a todos os telespectadores todas as pessoas que participaram das nossas transmissões fui agraciado com os três grandes jogos hoje principalmente esse último foi um jogaço e sou muito grato de fazer parte dessa equipe e só tenho a desejar a vocês que os próximos dois jogos que sejam dois jogos de tirar o fôlego com o futebol feminino e é isso vou ficando por aqui beijo do Moreno e a gente se encontra Moreno que aliás você agora vai ter que mudar de Robson ou da Silva é perigoso chamar de Robson Moreno muito bem vamos agora só esperar ali erguer a taça para a gente se despedir desse link tá bom muito obrigado a todos que participaram tivemos mais de quatro mil e quinhentas pessoas votando olha isso quatro mil e quinhentas pessoas votando eu tinha que seguir o relator né rapaz não tinha como não escolher o Vitório como o melhor jogador da partida de hoje parabéns ao Vitório parabéns aos meninos do Leaf a todos que fizeram fazem parte do Leaf lá dando lá de Palmeira dos Índios deixa eu fazer um comentário aqui com relação ao apoio que a Federação Alagoas do Futsal merece aí da Secretaria do Estado de Alagoas esse cara tá fazendo o peito e na raça né rapaz é o peito e na raça e a gente vai ter que cobrar tem que cobrar afinal de contas o esporte é para todos é para quem vota no A no B no C no D é para todo mundo né exatamente então vamos embora aí apoiar esse Futsal é Maceió não é Maceió olha só é Alagoas né Alagoas Estado de Alagoas é um dos maiores celeiros aqui de craques do Futsal e do Futebol do Brasil tem uma coisa que eu tenho visto ali naquelas quadras de Maceió sim é que as quadras elas não estão sendo bem cuidadas não viu é a quadra de São Miguel dá uma quer ver o prefeito de São Miguel agora é o J.H.C. Marcel J.H.C. é J.H.C. pronto levanta e com essa imagem aí do campeão a gente se despede nesse momento agradecendo sempre a Deus por tudo mas não acabou né Bruno não acabou daqui a pouco às sete horas a gente volta com Futsal Feminino então não percam por esperar vai ser muito massa as finais do Futsal Feminino a gente espera vocês daqui a pouco tá certo um grande abraço a todos e até mais tchau até mais vamos embora tchau Obrigado.